Música Bom dia, Alexandrina! Bom dia, Chico! Você veio abrir a porteira pra mim? Eu vou porque o Valdomiro não tá aqui. Mas, Alexandrina, eu já falei pra você, o Valdomiro tem que estar nas filmagens. Mas é, mas só que ele não tava aqui hoje. É, não pode, Alexandrina. Então, mas por quê? Porque tem uma mulherada que quer ver ele. Então, mas... Um dia ele vai tá aqui. Um dia. Não, é porque o pessoal fica preocupado achando que eu mandei o Valdomiro embora, mas eu não mandei ele. Tem isso também, por isso que ele precisa tá aí sempre. É, é. Pra garantir que você tá tratando ele bem. Mas eu tô. Como ele merece. Eu tô, né, Bom dia? Bom dia, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Oi, velho, cara. E você, tá bem? Eu tô, não. Eu tô vivo. Por que você tá vivo? Porque aquela vez... Você morreu e ressuscitou? Quase. Não, não, brincadeira. Você, aquele dia, tava ruim e essa vez fui eu que fiquei ruim. Mas eu tô bem já. É, graças a Deus. Passou, é rápido. É. Pode dar abraço em você? Pode. Eu acho que pode, né? Acho que pode. Eu já tô protegida da vacina. Nós estamos, nós estamos. Nós estamos. Legal. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Você fecha depois? Eu fecho. Olha, já que nós estamos aqui, o que vai fazer hoje? É, é um quibe com carne moída e lentilha. Quibe com carne moída. Não precisava trazer aquele negócio do quibe, não, né? Não, não. É com lentilha. É lentilha em vez daquele... Cozinha a lentilha e cozinha a carne moída e depois passa na centífrica. Legal. E você aprendeu a gente fazer onde? Qual o programa de televisão? Não, foi nenhum... Eu vi nenhum... Num desses aí, você nem lembra mais, né? Num desses aí, agora eu não lembro mais qual que foi. Sei que eu vi na televisão. Ô, Alexandre, acabou o estoque de receita da Bahia? É, por enquanto acabou. Por enquanto acabou, né? Aí eu tenho que dormir e sonhar com aquelas outras e lembrar também, né? É isso que eu ia falar. Tu precisa ir lá buscar na fonte. Precisa ir buscar lá na fonte, né? Eu tenho que dormir e acordar pensando na Bahia, aí eu lembro. Tu vai lá na fonte, Alexandre, bota tudo dentro da lata e traz na cabeça, numa rodízio, hein? Ah, tá bom, tá bem. Aí nós joga no canal. Ah, tá bom. Vamos lá. Não acabou ainda, não. Ah, é? Ô, Chico. Oi. Ô, tu não é, tu limpa, menina. Eita pra dentro. É que eu acabei errado. É lá dentro. Entra, tu limpa. Aqui, aqui. Tá, pra dentro. Ah, ela quer fazer festa. Não, ela é triste. Pra dentro. Tu limpa, aqui, ó. Tu limpa, entra. Eu sou o Valdomiro. Tu limpa. Ela não quer saber, não. Ela vai entrar, ela vai entrar. Ô, dona Lisa. Ô, dona Lisa. Aí se brinca com ela, aí que ela fica. Tu limpa, aqui, ó. Se der atenção que ela fica, né? É. Vai lá. Vem cá lá. Vem cá lá, tudo isso. Será que eu consigo de uma vez? Acho que não. Oi? Não vai conseguir, né? Não. Não. Vamos o que tem. Vamos ver como tem. Uhul! Pronto, Alexandrina. Já cheguei. Chegue, filho. Tá diferente aqui? Não. É. Não, só tem a planta que eu coloquei na boca. É a planta. Eu reparo em tudo. Oba, vamos ter laranjada hoje? É suco de maracujá pra você ficar calminho. Tu percebeu que eu tô nervoso, Alexandrina? Eu não, Chico. Você nunca tá nervoso. É que a Alexandrina é assim mesmo, desparafurada. Desparafusada. Desparafusada. Deixa eu ficar aqui fora, então. O que vem na boca ela já fala. O que vem na boca, não passa nem pela cabeça. Daí você não pode dormir, né? Quando você toma suco, aqui é de maracujá. Dá moleza, né? Dá? Dá. Pra mim dá. Ah, é? É. Eu tomo Coca-Cola e eu acordo. Eu tomo suco de maracujá e eu durmo. Não, eu tomo café e acordo. Eu também. Café, então... Café e eu acordo. Nossa senhora. É, mas aí... É que eu... Escuta, vai pra que que você tá fazendo isso aí? Fala sério. Porque tava... Tava perdendo o maracujá. Tava perdendo e eu não gosto de deixar perder nada. É isso aí. Não pode. As coisas tá muito caras pra deixar perder, pelo amor de Deus. Enquanto a gente joga fora, outros tá precisando, né? Aí não dá, né? Eu gosto de comer isso aqui. É gostosinho, é? É, eu, hein? Esse carocinho assim. Faz creque, creque na boca. Ah, não. Eu não gosto disso, que faça isso, não. Não? Porque tem um sorvete que... É, que vem com isso. Ai, credo. Não gosto quando é aquele negócio que ficava lá na minha boca, não. Olha aí, eu trouxe umas coisas aí, mas é o seguinte, eu acho que eu vou no banheiro primeiro. Vai lá. Porque... Vai lá. Sabe como que é velho, né? Se não esvajar a bexiga, não funciona. Olha, eu não vou pôr açúcar. Tá bom. Se bem que esse aí, um pouquinho de açúcar, não é ruim, né? É, com açúcar é bom, mas eu acho que com açúcar faz dormir mais, não é? Faz. É. Faz mesmo, né? É, com açúcar faz dormir mais. Mas você tá com cara de sono, Alê? Hã? Você tá com cara de sono? Eu tô com cara de sono? Você não... É que eu acordei, acho que eu acordei muito cedo. Eu perdo sono. Ah, é? É, tem dia que eu perdo sono. Você tá com cara de sono mesmo. Nossa mãe de sono. Eu acordei às quatro, e você? Ah, eu acordei às quatro também. Sabe por quê? Porque eu acordei e o dia não amanhecia. Não chegava. Não chegava. Não sei por que a gente fica assim. Hoje de manhã eu tava vendo... Eu tava vendo uma reportagem ali, que a pessoa fica assim quando tá devendo pros outros, quando tá com conta, quando tá com nome sujo. Mas eu, graças a Deus, o meu nome tá limpo e por que que eu não durmo? Mas às vezes não é dinheiro que tá devendo. Ah, então é o quê? É outra coisa. Eu não, tô devendo nada. Atenção... É, pode ser, né? É. É, pode ser. Então tá, deixa eu ir lá no seu banheiro. Mostrar, tem gente que não conhece o banheiro da Alexandrina. Será que tem alguém aqui? Não. Olha o lindo banheiro da casa da Alexandrina. Maravilhoso. Cabe até os dois juntos aqui. Alexandrina e Valdomiro. Bom, agora eu vou desligar a câmera. Opa. Pronto, Alê? Pronto. Eu tô leve. Leve só? Leve como uma abelha. Eu tava vendo o seu banheiro, ele é grandão, né? Ele é. Dá pra gente sentar e... Ficar lá pensando. Ficar lá pensando na vida, olhando no celular. Não, você sabe por que que eu fiz assim grande? Pra caber você e Valdomiro. Não, não é. Errei. É um de cada vez. Um de cada vez. É, tipo assim. Quando eu ficar mais de idade... Ah, não, acredito. Daí eu ponho aqueles negócios suporte ali. Ah, não é a cadeira de roda, né? É, se tiver de ser também será. É. E ali eu ponho aquele suporte pra segurar pra tomar banho. Ah, é pra isso? E põe na parede. É, todos eu fiz assim. A gente fica lá debaixo do chuveiro e a gente mesmo toma o banho sozinho segurando naquele negócio ali. Pra não ter que outro dar banho. Pra não ter que precisar de outro dar banho. Pois é. Aí se segura, escorrega lá, cai os dois. É horrível quando a pessoa vai assim, num banheiro que não tem, que a pessoa tá de idade. Porque eu já cuidei de uma senhora de idade. E não tinha. E eu tinha que pôr na cadeira. Entendeu? E não tinha como segurar. Aí a gente ensina a fazer força, que é pra segurar naquele negócio ali. Tá. Eu sei como é. Sabe? Já dei banho no meu pai também. Ah, segurando naquele negócio, né? No hospital que tem. Ele segurava no negócio e depois na cadeira, né? É. Porque ele ficava na cadeira. É. Então, tem que já prevenir. Escuta, Alexandre, se você quiser cancelar a receita, a gente cancela. Não. Por quê? Porque você tá com essa cara de sono aí. Não, a minha cara... Não sei. Não. Eu não sei por que eu tô com essa cara de sono. Ué, não sabe. Porque você acordou cedo. Eu acordei cedo. Mas eu não tô com sono. Mas seu olho tá denunciando, viu? É? É. Ah, então eu vou pôr um speck nele. Não denuncia. Um speck. Você não bota um álcool escuro. Pois é. Então vamos. Escuta. Tá aí, ó. As coisas. Vamos fazer a receita. Você não quer botar ele no fogão de lenha? Fica mais bonito, é? É. Aí é muito feio. Olha só. Isso aí é o que é? Abre aí. Lentilha. Não, é a carne. Lentilha. 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 Aqui não é a carne. Aqui a carne. A cem. E olha. A cem reais o quilo. Mas baixou o preço da carne, não baixou? Não sei. Eu não olho o preço. E aqui um azeite. É também daqui? Esse azeite é seu. Eu trouxe pra você. Ah, obrigada. Faz tempo que eu não te dou nada de presente. É mesmo. Tô te dando esse aí. E agora aqui tem uma... Tem coisa aqui. É pão de... Pão de... Pão de queijo. E chuchu? Chuchu. Esse é o pão de queijo pras meninas. Pão de queijo. Esse aqui. É. Com as duas meninas. E chuchu? Tente então. Você não tinha pedido chuchu pra mim? Mas... Eu trouxe. Tudo? É. Tudo isso de futuro? Você não precisa comer tudo. Deixa eu filmar. O chuchu da sono. O chuchu da sono. Então você... Pra que você pediu chuchu pra mim, Alexandre? Não, é que eu tava com vontade de comer chuchu. Ah, era desejo? É, era. E... Eu pensei que era pra emagrecer. É bom pra pressão também. É bom. Então, eu tava... Era bom pra pressão. Você tá com pressão alta? Eu sempre eu tô. Tô tomando remédio pra pressão alta. É mesmo? É. Não sei porquê, mas... Diz a médica que eu tô. Toda vez que você vai medir lata alta? Eu meço aqui. Ah, você tem medidor? É, eu tenho. Eu comprei. Porque eu não quero ir pro postinho todo dia. Tem mais coisa aí. Não é deslagando, não. Mostra o chuchu. Vamos falar do chuchu, Alexandre. Porque o chuchu... Olha. Mostra o chuchu aí. Eu peguei o chuchu pequenininho pra você. Porque ele é mais gostoso. É. Com certeza. Mas você comprou chuchu? Não, é lá de casa. Ah, tá. Porque aqui tem uma nota. Eu achei que você tinha comprado. Não, não. Aqui, ó. É quatro chuchus. Pequete chica. É, então. É porque ele é mais gostoso. É, com certeza. Ai, que bonitinho. Tem esses assim, pequenininhos. Eu faço até com casca eles. É? É. Ele é gostoso porque a casca não é dura, não. Ah, tá. Ah, mas eu nunca comi chuchu com casca. Agora, Alexandre, o presente que tá aí dentro é pra você também. Ah, é? Você sabe aquele menino Jean de Santa Isabel? Sei. Aquele que faz tudo. Sei. Aquele que você gostou. Já, sei. Que vem cozinhando sua casa aqui. Então, aqui não deu certo aquele dia. Ah. Ele tinha trazido o presente pra você. Ai, que bom. Obrigada, Jean. Isso aqui, na verdade, não é ele que deu. Foi uma mulher. É. Eu acho que é a mãe de um amigo que trabalha com ele que deu pra você. Deixa eu ver o que que é. Oi, olha. É pano de prato, não é? Pano de prato. Deu um pra mim e pra você. Sério? Mas o meu eu já abri. Tô cheirando arroz ali. Tá pronto o arroz? Tá. Ah, eu tô sentindo o cheiro de arroz. Eu pensei que eu tinha deixado no fogo. Não. Ah, tá. Olha que lindo. Ah, tem carta. Ih, tem mais coisa. Ih, tem mais coisa. Tá cheio de coisa. Deixa eu abaixo pra você. É que você tá de idade, né? Aí é que eu tô difícil de abaixar. Olha que lindo. Mostra aí, mostra aí. Desenho. Olha aqui, ó. Ah, bonito, ó. É, bonito. Escrito love. É. Agora cá. Isso aqui é... Olha o brinco. É o brinco pra você. Que lindo o brinco. Eu não sabia que o seu tia... O meu não tinha, por que será? Por que você vai usar brinco, o coleca? Não, vai poder brincar com o brinco. Nossa, mas o brinco é lindo. Eu vou usar esse brinco agora. Vamos agora? Vou. Já vou inaugurar ele. Deixa eu ver o nome dela. Depois a gente lê a carta dela no final. Oi, adorei os brincos fantasiados. Ah, eu já... Gente, mas eu não tenho o nome dela. Ah, eu sou a Ana Moraes. Aqui. Ana, depois a gente lê sua carta, tá? É, deixa eu pôr o brinco primeiro. Deixa no final a gente lê a carta. Você não deixa eu esquecer, hein, Alexandrina? Não, eu vou pôr ali em cima já pra vocês não esquecerem. Se eu acertar o buraco, né? Oh, difícil. Nossa, Alexandrina, sinceramente, eu não sei como você usa esse negócio pendurado na orelha. Assim, não fica pesado? Não, tem uns que ficam. Esse não? Esse não tá tão pesado, mas tem uns que ficam. Nossa, combinou. Tô pronta pro carnaval. Oxi... Eu perguntei se você queria desistir de filme. Mas você quer desistir? Não, eu queria, eu não quero, né? Então, vamos falar com sono. Eu tô aqui a pulse. Sério? Por quê? Você não tá dormindo direito de noite? Não, não, eu até que eu dormi. É que eu comi muita castanha do Pará ontem. Que até quem que me deu foi a Carminha. Deu diarreia? Não, mas dá sono em mim. Ah, é? Castanha do Pará dá sono? Muita gordura à noite. Ah. Nossa, agora que eu tô vendo a sua horta, tá linda, hein? Tá linda. Gente, que belezinha. E linda tá é eu. Deixa eu ver que eu coloquei essa caixinha aqui pra não perder. É porque essa caixinha aqui não pode perder. Vamos lá, vamos lá. Nossa, ele faz uma cara, mas... Aí. Aí. Ah, agora sim. Como ela não dá? Obrigado, adorei o brinco. E o pano de trato. Depois a gente lê a sua carta. Depois o Chico lê. Eu leio, eu leio no fim do vídeo. Ah, vamos lá. Deixa eu pegar. Agora eu preciso arrumar aqui dentro. Vamos lá. Vamos arrumar aqui dentro. Isso, deixa no lugar aí bem pra eu esquecer mesmo. Não, eu vou deixar aqui em cima pra você não esquecer. Vamos lá. Agora vamos cozinhar, né? Vai cozinhar na lenha? Na lenha. Na lenha. Você não quer que... Na lenha? Posso começar a dar o palpite já, né? Pode. Qual que vai botar primeiro pra... É a lentilha? A lentilha. Isso. Porque a lentilha demora mais. Entendeu? Ah, é? É. A lentilha demora mais pra cozinhar. Não porque... Olha, quase que eu queimei. Não porque... Ela não é dura, não. Ela não é dura. Também não precisa... Dá pra cozinhar sem pressão. É, vou pôr essa panela aqui. Porque essa panela cozinha rápido. Ah, é? É. É essa aqui cozinha rápido. Tem tampa? Tem. Aqui tem a tampa e as panelas. O Valdomiro e a Alexandrina. Olha aqui, ó. Você vai fazer os dois? Não, não só. Porque ele é miudinho assim, né? Eu não sei porque eu olhei o preço da lentilha. Você sabe quanto custou cada pacotinho desse? Aham. Quinze reais. Nossa senhora, até a lentilha tá cara. A lentilha tá cara. Nossa. Sabe por quê? Porque agora tá chegando o Natal. Ah, o povo compra isso. O povo compra e... É, é. Por causa disso. E o... Ih, tem que ligar a água. Olha, a água tá acabando. Tem que ligar a bomba? Eu não sei ligar a bomba, não. Não, perdi pra Carol ligar. Acabou. Olha aí. Acabou a água, gente. Será que eu consigo pedir pra ela aqui? Não consegue. Ô, Carol. Carol. Oi. Bom dia. Bom dia. A avó pediu pra você ligar a bomba aí porque tá sem água aqui embaixo. Por favor. Eu trouxe um pão de queijo pra vocês. Depois sempre pegar aqui. Ah, obrigado. Alô. Olha, deixa eu esperar o chico pegar. Ela já delegou. É, não pode fazer as coisas sem eu estar aqui. Eu não consigo me rindo. Eu xingo mesmo. Quando desliga a câmera eu... Ele ainda confirma ainda. Eu xingo mesmo. Eu xingo. Você faz coisa errada eu xingo. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. Já lavei a lentilha, viu gente? Mas vai por água aí? Vou. Eu vou por água aqui. Ah, já tem essa quente. Não, eu coloquei... Já tem água quente aqui, ó. Tá vendo? Que é pra adiantar. Uma mulher prevenida vale por umas três. Eu já, tá vendo? Pera aí, deixa eu coisar aqui. Não pode pôr uma mandioca, não. Não? Não. Ah, porque depois você vai ter que jogar fora a água, né? Isso. Porque vai usar só o... Só a massa. A massa da mandioca. A massa da mandioca. Não, já pegou. O forrogo que nem diz ali que já pegou. O forrogo? Ela chama forrogo. Isso aí não demora muito. Não. A água já tá quente. Aqui, ó. Viu? Lentilha para cozinhar. Isso. Vai temperar a carne. Temperar. Trouxe dois quilos. Misericórdia, muita carne. Ah, mas então. Usa quanto precisar. É. Então foi meio quilo de lentilha. Meio quilo de lentilha e... Um quilo de carne, será? Um quilo de carne, é, né? É, porque aí acho que tem dois. Pelo menos foi o que eu pedi, ó. É. Olha lá o preço da carne que você perguntou. Quanto que tá? Aham. Trinta e quatro e noventa. Misericórdia. Trinta e cinco. Mas ela tava mais carne. Tava mais? Baixou? Tava. Uhum. Tava. Nem a gente que é pobre não dá a garganta de comprar carne. Não é isso. Como nem a gente que é pobre? É, Chico. Agora eu acho que eu vou pôr aqui, né? Porque senão vai demorar. Você que sabe. É. Peraí. Deixa eu tirar. Eu não vou dar palpite porque eu já dei muitos palpites. O menino Jean foi cozinhado lá em casa, né? Aham. Nossa senhora. E você deu palpite demais? Não. O povo fala que eu dei. O Jean falou que foi normal. É, mas eu, pelos comentários, eu acho que o povo não gostou muito. O que é? O Jean parece um menino, é um filho. Ele é. Então é um filho que eu tô ensinando. Ele é muito tranquilo assim, né? É. E, oh, meu Deus do céu. Então eu tô dando palpite pra ele aprender. Tá ensinando. Exatamente, tá ensinando. Não pode o povo achar ruim. Mas acha? Mas acha. Gente do céu. É, o povo acha ruim. Mais da metade dos comentários era pra dizer que eu passei da conta. Lisericórdia. Então você passou mesmo. Você não assistiu o vídeo? Não, né? Eu vou passar pra vocês assistirem. Você vai ver se eu passei da conta. Eu acho que tu vai ficar com ciúme até. Eu tô procurando... Ah, tá aqui. É que meu fogão, esse fogão não tem... Tá procurando o juízo, né? Não, o isqueiro. O juízo não precisa procurar, porque aí já não tem nem... Já não vai achar, né? Já não vai achar. E se achar, é muito pouco. Se achar, não vai nem valer a pena o trabalho. Não vai nem valer a pena. Deixa eu pôr um pouquinho de óleo ali. Óleo de óleo. Óleo de óleo. Não é nem de manteiga, nem de azeite, nem de banha. É óleo de óleo. É óleo de óleo. Não olha que óleo é esse. Não, não pode ver a máscara. Não olha, não olha, gente. Aí, também não precisa muito, porque depois eu vou afritar. É só pra... Ali eu vou pôr... Uma cebola. Cebola. E a... Cebola não. Cebola põe depois. Ah, depois? O que eu vou passar ela na... Ah, no centrífuga? Como chama? É que é pra unir a carne com a... Processador, não é? Que chama? É. O processador ou aquele outro negócio. Aquele outro negócio. Ah, aquele outro negócio. Tá bom. Vamos lá. Coloral. Tempero baiano. Isso. Coisa assim. Fazia uma colher. Nunca vem ninguém colocar isso aí no óleo. Eu coloco. Na carne moída eu coloco, porque senão às vezes não pega. Ah, é? É, a carne fica muito branca e fica feia. Aqui, ó. Tá vendo? Agora já tá bonito. Aí, ó. Você vê, não cadiu. Ufa, não cadiu. Olha lá. Agora vamos ver a carne. Você não botou tempero baiano ainda, né? Não, depois eu ponho. Aí, ó. Vamos ver. Isso aqui tem um quilo. Isso aqui tem dois quilos, então. Dois quilos. Então, você vai botar um quilo e meio. É muito, será? Um quilo e meio. Ah, sei lá, Alexandre. A receita é assim? É. Não, mas é muita coisa. Olha, a carne tá bonita. Essas panelas de ósinox delas não queimam um pouco, não? Não é o melhor do que o material? Um pouco queimam. Deixa eu ir pro lado de lá. Mas, ó. Peraí. Tá aqui, dá pra você filmar? Como é que? Tá filmando? Tô filmando. Tá filmando, Chico? Não, eu digo assim, se a panela tivesse funda, colocava em outra mais rápido. Ah, não. Tá bom. Pode ser essa aí. Pode ser essa aí. Você tá vendo a carne, né? Eu tô, tá aqui, ó. Aqui a carne, ó gente. A carne tá aqui, a lentilha tá ali em cima do fogão, a lentilha, a Alexandrina tá aqui. Ainda bem que eu tenho, porque você esqueceu um negócio. Não, você falou só dois, Alexandrina. Eu falei só dois. Falou, tenho certeza. O que você falou? Ainda bem que eu... Carinha de mandioca. Você falou que tinha. Ah, eu falei? Falou. Agora eu me viro, né? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Vou olhar. Porque eu anotei, viu? Não, olha. Eu anotei. A carne de mandioca aqui sempre tem. Ah, nem tem. Não tem nada, porque eram duas coisas só. É, era. Anotei na minha cabeça. É que o cheiro verde eu tenho ali. A cebola também eu tenho. Entendeu? Você tá tendo tudo ultimamente pra fazer. Tudo. Só não a carne, né? Porque eu não tenho nem um boi aqui na roça. Você sabe que o Jean fez comida lá? Ele fez frango, né? Fez. Ele lavou o frango com água quente, jogou limão, vinagre. Olha, que cheio. É? Eu não. A água quente, tem gente que joga, mas só que a água quente, às vezes, tira a proteína. Já não tem, né? Aí tira o gosto do frango. Pouco do gosto do frango. É. Aí eu põe só o limão. Ah, mas aquele gosto de frango, de granja é muito ruim, né? É muito ruim. Então, mas o limão já tira. O limão já tira, né? Não, o limão ou o vinagre já tira aquilo tudo. O Jean falou que quer montar aqui, viu, Alexandrina? Pode ele vir. Pode ele vir. Pode ele vir. Então tá dado o recado, Jean. Tá dado o recado, Jean. Você pode. É, ele e o Tadeu também. Olha lá as duas lá. Uma, é... Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Bom dia. Ih, vem, eu acho... Vovó, penso pra você. O que é isso? Vamos para o cinto. Vamos o quê? Ah, pra mim? Ah, pra dar cujo. Obrigado. Eu vou mudar cujo. Obrigado. Eu agradeço muito, viu? Eu vou ler hoje à noite. Tá bom? Muito obrigado. Hoje eu ri tanto porque eu fui lá em cima e quando eu vou lá em cima ela não deixa. Ela não quer deixar eu descer. É. Ela quer brincar, né? É. Olha lá. Você quer ver você na câmera, né? Olha lá. É isso que você quer ver? Ela fez uma pestanha. Olha a carinha dela, que linda. Ela fez... Ai, ela olha. Ela quer ver. Ela quer se ver. Ela quer se ver. Olha lá. E o povo quer ver ela. O povo quer ver o Murilo também. É, fala lá, eu lembro. Daí ela chegou fez assim. Ela se atrapalhou na hora. Aí fez assim, ó. Tô de olho em você. Tô de olho em você, vovó. Eu acho tão engraçado dela falar essa coisa. O que você quer mostrar pra mim? Mostra. O gatinho, o ursinho. Ai, é cachorro, não é urso. Eu acho que o saco é. O pão de queijo. Pão, pão, pão. Pão, pão, pão. Queijo, queijo. Foi de barro. E aí, Olet? O que que tá acontecendo aí? Isso aí não pode parar de mexer, né? Não, porque senão ela vai embora. Mas se embora ela não tem problema, sabe por quê? Porque eu vou passar ela nascentes. Ah, entendi. Olha, por que que tem umas carnes que a gente vai fazer isso aí que você tá fazendo e ela solta água? É a carne, quando a carne é muito... Vagabundeques? Vagabundeques. E tem umas que é cheia de gordura. Ou então se você... Tem uma pessoa que pega aquela carne que tá na bandeja e vem. E já vende. Só que agora tá proibido isso. Não pode mais. Ela fez coisa da Carol a vez que ela comprou uma bandeja sem sangue. Não, não pode. Tipo assim, aquela carne ali, tá na bandeja e já vai sair em todo o sangue. Ah, é? Toda a vitamina. Então tem que ter o sangue. Tem que ter o sangue. Então, eu fui comprar, Olet? E quando você compra uma ver... Assim, tem uns que vende uma branca. Não pode também. Tá certo. Deixa eu atender aqui a minha sobrinha, que ela tá chamando eu de tio. Ela chamou e foi embora. Tio, tio, tio. Não, ela quer fazer arte. Quer fazer arte? É, olha a cara dela. Ela é uma artista. Olha o pão de queijo. Ai, não deu o queijo. Quem deu? Olha lá, gostoso. Como é que fala? Tá gostoso? É? Corre a tulipa, vai derrubar ela. Tulipa. A tulipa fica com ciúme. E a tulipa não rouba dela, não, né? Não, mas a tulipa fica com ciúme. Não, a tulipa derruba ela mesmo. Derruba. 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 Terruba. Tem hora que derruba. E ela fica com ciúme. Ela fala lá fora, se a Carol mais a Alice entra aqui, ela entra junto. Ah, por isso que ela tá aqui. Sabe assim, ó. Eu entendi. Ocupando espaço. Ocupando espaço que só ela quer entrar. É, porque a Alice é pequenininha, né? Aham. É concorrente. É, mas... Das atenções. Olha aí, olha. A carne... Ah, então, a gente tava falando da carne, né? Então. Quer dizer que a carne... A carne, quando é boa, ela solta assim, ó. Tá vendo? Não tem água. Nossa, essa tá ótima. Essa daqui tá ótima. Não tem água, não, nem? Tá ótima essa daqui, ó. Tá vendo? Então, eu fui no açougue e eu falei, eu quero dois quilos de carne muída. Daí ele falou, pra que que é? Eu falei assim, a pessoa não pediu. Daí ele falou, pra quem que é? Falei, é pra Alexandrina. Daí ele falou assim, ah, então vou te dar melhor. Ah, aonde o açougue? Lá em Monteiro. Nossa. Eu não lembro o nome do açougueiro, ó. Mas ele falou, pra Alexandrina eu vou dar melhor. Lá no supermercado Visconde, em Monteiro Lobato. Um abraço pra quem me deu, quem vendeu a carne pro Chico. Tá muito boa, né? Tá muito boa essa carne, tá de parabéns, viu? Continue assim, vendendo carne boa pros outros. Ele moeu na hora, ele falou assim, vou dar um pedaço de acém. É porque agora não pode também, né? É, né? Não, eles têm que moer na hora porque... Você viu na televisão isso? Eu vi na televisão. E eles vão ter que passar assim numa bandeja e ter a data do... Do embalamento. Do embalamento, é. Da embalagem. Da embalagem. Eu assisto isso tudo. É, Alexandrina também é cultura e informação de utilidade pública. Muito bem, Alexandrina. Tá vendo, né? Eu não sabia disso. Tá vendo. Eu lembro quando começou, faz, sei lá, uns 20 anos, mais ou menos, aquele negócio de ter que ter prazo de validade na embalagem. Então... Não existia isso. Não existia na carne. Faz 20 anos não existia. A gente comprava as coisas e rezava pra não estar estragada. Pra não estar estragada, né? É. Mas a carne moída, ela é... Principalmente essas perecíveis aí, né? Ah. E aí, Ale, tá cozinhando? Tá cozinhando hoje. Ok. Tá vendo? Eu não tô vendo, eu tô longe daqui. Tá vendo que ela tá cozinhando? Olha isso, nossa, parece que já tá pronto, né? Já, não precisa ficar muito seco. Tá vendo essa umidade aqui da carne, olha aí, ó. Que legal, né? Não tem água, ó. Ó. Muito bom. Muito bom esse afoguí. Não, muito bom esse jeito de você fazer a carne. É, porque também não... Tem gente que põe água quando vai fazer. Aí danou-se, né? Não, tira a vitamina da carne moída. A carne já tá moída, espremida. Ainda vai pôr água? Moída, espremida? Constrangida. Constrangida. Antigamente não tinha carne moída, não. Olha, mas então essa receita vai ser bem facinha, né? Bem facinha, é. É por isso que você falou que eu podia chegar tarde. Isso, é. Você vai temperar isso. E eu vou pôr cebola. Aí eu vou pôr os temperos aqui. Você desligou o fogo? Já. Você tem que falar pra mim, Alexandrinha. Ah, desliguei, Chico. É, porque senão a pessoa vai falar no começo. Vai queimar carne. Vai queimar carne, não. Não pode deixar queimar. Já desliguei, deixa ela aqui agora. Eles controlam tudo, sabia? Tudo? Tudo. Vai queimar carne. Olha aí, ainda sobrou carne. Dá pra fazer outra receita. Dá pra fazer outra pra você. Outra receita, tá vendo? Mas eu não vou levar embora, não, Alexandrinha. Você não tá cozinhando, não? Eu tô, mas eu nunca... Você acredita que eu nunca boto carne pra dentro de casa? Ah, é? Crua, não. Não? Aí você só come cozida? Você só compra ela já pronta? Não, eu como carne... Não, eu não compro carne feita assim também. Ah, tá. Eu como na casa dos outros, né? Aham. Ou senão, por exemplo, se sobrar hoje eu levo um pouquinho, né? Hoje você leva o quibe. É. Ah, tá. Agora, nesse quibe, botar bastante azeite vai ficar gostoso, não vai? Azeite doce? Azeite de azeite de oliva pra fritar? Ah, você vai fritar? Vai fritar. Ah, é frito? Tem dois tipos. Ou assa no forno. Tanto faz. A pessoa que prefere. Ou assa no forno, ou assa naquele negócio lá elétrico. Air fryer. Ice fryer. Fala aí, Alexandrinha. No ice fryer. Blah, blah, blah. Ah, ia doar. Ou frita. Aí a pessoa que decide. Ah, vou fazer frito. É, frito eu acho que é mais gostoso. É, hoje tá friozinho, né? É, é. Air fryer, gente. Air fryer. Air fryer. Vamos lá buscar o cheiro verde. Vamos lá buscar o cheiro verde. Aí você mostra a horta já, né? É. Vai essas duas cebolas? Vai duas cebolas. Ok, vamos lá. Deixa eu cobrir aqui, porque também eu não gosto de... É, cobre essa carne aí, porque esse cheiro de... Ai, é Deus do céu. É muito atraente para cachorros, gatos, galos. É, olha aqui, ó. Acho que a tampa da panela não tá aqui. Vou ver com paninho. Vai por aqui? Vou. Pelo caminho mais curto, né? É. Ai, peraí. Já não posso é cair aqui. Peraí, eu vou... Você vai trocar de sapato? Eu vou... Porque senão vai ser minha fazenda. Não, mas não precisa. Porque depois eu... Depois eu venho. Hoje tudo pode. Essa daqui, ó. Eu já andei por aqui, ó. Olha, essa grama pegou, né? Nossa, pegou. Tá bonita, né? E eu plantei ela mais ali, ó. E ela tá indo, ó. Ela tá tomando tudo aqui, ó. Lá em casa também. Ela foi andando sozinha. E ela vai pegando. Então, olha como ela vai, ó. Ela vai. Ela vai por debaixo do chão, assim, ó. Por debaixo do chão. Por debaixo do chão. Não, a gente vai olhando. Quando pensa que não, ela já tá toda bonitinha. Olha que bonitinha. Eu falei pro Bob do Milho. A grama aí, o chão todo cobertinho. Não, tá muito lindo, ó. Tá muito lindo. E aí ela vai nascendo outros. Vai nascendo... Alexandrina, sua horta tá... Olha só as pimentas, isso? Isso é pimenta, é. Pimenta a menta mesmo. Só que eu não sei que pimenta que é. Deve ser aquela mexicana que o Tadeu deu, viu? Não, eu acho que não é, não. Eu tô achando que é... Que é... Pimenta é biquinho, não é, não? Não sei. Você vai ver logo isso. Isso aqui é o quê? No carrinho é alho? Alho. Hum, maravilhoso. Ok, agora vamos lá. Vamos lá. Você vai pegar o quê? Salsinha? Salsinha, é. Escuta, no quibe não vai hortelã também? Nesse daí não ia não, mas se quiser pô, põe. Eu só tô perguntando. Não é palpite, Alexandrina. Então, se quiser pô, põe, mas esse daí não vai não. Esse aqui vai ser só a salsinha. Só a salsinha. E não vai a cebolinha? A cebolinha vai. Vai também. Vai. Deixa eu tirar aqui, porque tem uma que tá amarela, ó. Tá vendo? Você quer muita água, Alexandrina? Hã? Eu tô achando que é muita água aí. Muita água. Eu acho que tá chovendo muito, né? Tá chovendo muito. Até que ela tá resistindo, porque o quento, ó, ele não vai, ó. Tá vendo o quento? É, o quento não vai, eu sei. O quento não vai. Agora, será que tem bastante furo aqui embaixo pra essas... Tem, tem, tem. O Valdomiro fez bastante. Outro dia ele tava pouco, daí eu pedi pra ele fazer mais furo ele fez. É, porque se começa a chover demais, a água não consegue vazar. É, é. Lá dentro de casa tem cebola, mas... Aqui, ó. Que cebola? Você quer alface? Pra comer? É. No almoço? É. Pode ser bom, né? É. Ficar comendo só arroz com fritura. Depois, ou você quer levar ele? Não, eu tenho em casa. Ah, você tem? Eu tenho. Ele tá crescendo em casa. A gente pega na hora do almoço, né? Você plantou também? Eu planto. Alexandrinha, você acha que eu fico fazendo o que lá? Plantando. Plantando, é. Nas horas vagas, aí eu faço vídeo. Ah, tá. Mas eu sou... É gostoso plantar, não é? Eu adoro, é. Você sabe que... Acho que eu sou meio doida também. Tem sábado e domingo, eu não saio. Aí eu levanto cedo. É... Acho que foi sábado que eu ia sair. Então, antes de sair, tava um pouco seco aqui. Eu joguei um pouco de água. Mas era cinco horas da manhã, eu já tava aqui. Mas cinco horas já tá claro, né? Eu peguei de sono. Aí, o Valdemiro fica lá dormindo, roncando, e eu aqui. É, mas ele trabalhou a semana inteira, né? Não fala mal dele. Não fala mal do Valdemiro. Daí eu venho, Chico. Acho que o corpo se sente, assim, descansado, sabe? Aí não tem como ficar na cama. Não tô doente, pra que ficar na cama? Maravilha. Aí eu venho, ando, ando, ando por aqui, tudo, ó. Arranco um pezinho de mato numa horta. Aquela ali não é alface, é outra, é... É aquele... Homeirão. Não. Chicória. Acho que é chicória, né? É um que dá uma cabeça, assim, cheia de folha. Cabeça cheia de folha. É. Repolho. Não, não é repolho. Como é que parece? Eu acho que é chicória mesmo. É, o chicória. Eu não sei. É, é aqui, ó. Não é a selga, então? Ah, é. Aquela selga? É, ó aí, ó. Ah, é isso aqui. É, essa daqui, é. É, essa daqui, é. É, essa daí, ó. A menina me deu essa daí. Te deu muda? É. Tá vendo, ó? E me deu essa daqui. E todas que ela me deu, pegou, aí. Eu plantei aqui. Que menina te deu? Aqui, de lá da... Da loja ali? É. Dali do... Entende, eu vou comprar muda lá hoje também. É, ela me deu. Porque ela tava lá e a mulher encomendou e não foi buscada. Aí ela me deu essas mudinhas aí. Olha o alface como tá. Tá muito bonito, nossa. E aqui, ó, aí eu plantei esse daqui. Aí eu vou plantando assim, ó, e não falta alface. Tá vendo? Aí eu perdi o sono e venho pra cá. Muito inteligente, Alexandrinha. Conversar. E tinha mais ali, as meninas que levou domingo. As suas filhas? Aham, levou. Tá dando pras filhas ainda? Aham. Que legal. Levou, filha. Aqui é a horta. A horta pra todos. Horta para todos. Horta para todos. Tem o luz para todos e a horta para todos. É, e a horta para todos. É que elas não tem tempo de plantar. Aí eu planto pra elas. Todas as suas filhas trabalham fora, né? Todas. Graças a Deus. Nenhuma virou dona de casa, né? Não, graças a Deus não. Porque elas precisam de dinheiro. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Tem que trabalhar. Eu trabalhei muito. Por que elas não vão trabalhar? Não, o trabalho é maravilhoso. É, tem que trabalhar. Onde você vai? Eu vou subir por aqui. Ah, você tem que fazer a curva completa. É, você consegue subir por aqui? Claro. Eu não. Nossa, eu consigo. Sim, senhora. Eu não consigo. Deixa eu ver se meu... Ah, meu pé ficou muito sujo. Não, mas pode... Não, eu não vou. Não, mas eu não vou. Não, eu não vou entrar. Esse chão é muito gelado, Chico. Mas eu não tô doente. Hã? Eu não tô doente. Não, mas depois a gente fica, né? Não, mas não é o gelado que deixa doente, é? É a gente que tá fraco. Sério? Escuta, precisa botar a lenha aqui, filha. Olha os palpites. Olha os palpites. Bota a lenha, Alexandrina. Olha os palpites. Por favor. Não, essa comida não vai sair hoje. Ô, tulipa. Ô, tulipa. Viu como ela incha? É. Ela incha? Ela incha. É. Lentilha incha. Lentilha diz que dá sorte no Natal, né? É, por isso que eu aceitei fazer. Nós estamos perto do Natal. É ano novo, Alexandrina. Ah, é. É no ano novo. É, tem que comer lentilha. Mas como a gente tá antecipando, porque não sabe se a gente vai se encontrar até lá, né? Não é verdade? Então nós já estamos fazendo. A gente já tá fazendo. É mesmo, é um prato de ano novo, né? É, é um prato de ano novo, lentilha, que diz que dá sorte, aquela romã. Romã também. Também, né? Você tem um pé de romã aí, né? Eu tenho, mas o meu é miniatura. É tudo bem, a sua sorte vai ser miniatura também. É que você já tem muita, né? Já tenho muita sorte. Se vier mais, aí vai ser demais. Graças a Deus, eu já tenho muita sorte. Eu tenho muita sorte. Já tenho muita sorte. Olha. Vamos tampar. Essa leia tá tão preguiçosa. Tá. Mas, mas, enquanto a gente faz aqui, daí... A gente tem pressa? Não, você tá com pressa? Não. Eu nem eu. Eu tô com sono, mas pressa não. Ué, ali tem uma cama, você tem de dorme. Como é que ele vai filmar, se eu for dormir? Aí não dá, né? Aí não tem quem filmar. Não tem como, né, filha? É, aí não tem quem filmar. Deixa eu passar uma água. Vou passar uma água. O que que eu não sei quem andou aqui? Isso, passa água porque eu gosto da comida bem limpinha. É por isso que eu volto aqui. Então? Já a comida é muito limpa. Mas tem que ser, né, Chico? Tem que ser, olha. Porque senão... Nossa, capaz que eu lavo as coisas assim, Alexandre. Ah, tem que lavar, né, Chico? Mas você não usou ela ontem, essa tábua? Não, ontem não. Não? Antes ou ontem? Ontem eu não cozinhei. Ontem não fui eu que cozinhei, domingo não fui eu que cozinhei. Olha, Alexandrena, quando a gente não tá filmando, o que que você come aqui na sua casa? Eu como todo tipo de comida. Mas você não faz essas comidas diferentes? Às vezes eu faço. Ah, é? Só pra vocês comerem? Só pra gente comer eu faço. É? É, eu faço. Tipo? Eu faço... Um estrogonofe de camarão. Faço estrogonofe. Estrogonofe de camarão, não. Porque o camarão é caro, eu não vou comprar. É, estrogonofe de frango eu faço. De frango você faz? É, eu faço. Lasanha de... Lasanha é muito difícil eu fazer. E bacalhau? Ah, e nós também não, né? Também não. Bacalhau faz muito tempo que eu não como. Vamos fazer uma receita com bacalhau? Vamos. Porque o bacalhau tá muito caro. Aí eu vou comprar bacalhau pra mim. Alexandre, no seu disco, todo da Racing Packard. Tá muito caro. Tá muito caro. Não, mas é sério. Não é só eu que falo, não que eu jogaria ali pra galinha. Não é só eu que falo não, Chico. Todo mundo fala. Tá muito caro as coisas. Deus que me lembre. Mas e o dinheiro do YouTube tá entrando um pouquinho, pelo menos? Não, esse mês o Ricardo tá trabalhando muito. Ele tá com muito. E atrasou, ele não colocou. Ah, não colocou vídeo, você tá falando? Não, esse mês ele tá todo atrapalhado. Não, mas tô perguntando, mas tá... Mas entra. Todo mês entra, pinga uma coisinha. Pinga. E pinga... Pinga em mim. Pinga em mim. O Maldomiro largou a pinga e pinga agora na Alexandrina. Não precisa cortar miudinho porque vai sempre estudar. Vai processar, né? É. Eu não cortava nada. Ah, eu tenho medo de não processar e ficar... É. Esse processador é um processador mesmo? Isso é mania de cortar cebola também. Ah, eu vejo que você adora cortar cebola, né? É. É um processador mesmo. A Alexandrina começou a dar fome nenhum. Sério? Hum, que delícia. Você não comeu hoje? Eu comi, mas eu acordei às quatro, né, filha? Mas você comeu o quê? Comida de sal? Comi pão integral com queijo e um pouco de chá com café. É, não é pão integral. Eu comi pão feijão mesmo. Eu já comi feijão hoje. Você tem a sorte de ter comida em casa. Eu não tenho. Não. Você sabe que eu acostumei, eu não como pão mais. Faz tempo que eu não como pão de manhã. Eu como é comida. E eu comendo comida, eu reajo. Reajo. Acordo pra vida. Acordo pra vida, né? Ô, Ale, mas feijão não dá gás pra você? Não. Não. Não? Não. Não. Às vezes, se eu comer... Porque às vezes eu como e fico lá sentada no sofá, né? Aí é ruim. Aí é ruim. Aí eu vou lá, faço um chá. Eu já faço pra prevenir o chá de trançagem. É, de eva doce é muito difícil eu tomar chá de eva doce. Você come feijão e toma chá de trançagem. Toma chá de trançagem ou chá de... orégano. Ah, é? É. O chá de orégano é muito bom. Aí abafa o peido. Aí abafa o peido. Não, Chico. Não dá gás. Não dá gás. Então. É, não dá gás. E eu durmo, que só uma beleza. Que interessante. É. Você sabe por que é o chá de trançagem? Faz dormir e é bom pra comida também. Eu vou experimentar. Olha, quando eu como gordura alguma coisa assim frita de noite, eu vou lá e faço um chá de coisa ali, de bolo. Aquele bolo do... não é aquele peludinho, aquele... O liso. O liso. É. Você já comeu bolo? Comer? Hã? Comer não? Porque um dia, um... Eu vi uma mulher ensinando refogar bolo pra comer. Esse bolo do liso? Não sei. Eu não... Ah, não deve ser o outro não. Deve ser o liso? Aquele peludo, ele nem é muito bom pra saúde, não. Ah, é? Então, o pai do Zé do Pinto, ele tomou muito aquele lá. O liso. O liso. E ele que ensinou pro Valdomiro que era muito bom. Em vez de tomar aquele... Eu gosto do liso também. Aquele do outro lá, tomar o liso. E eu... Quando eu como gordura, eu já vou lá... Já preveno minha... Já toma... Já faz o chá dele, né? Já faço o chá e já tomo. Agora, uma coisa que eu percebi, esse bolo do liso, se você ferver, ou se você não usar ele logo de cara, ele perde o poder. Ah, é? Ele sai o gosto dele, é. Então, eu vi a mulher refogando ele. É. E comer... E refogou, e temperou e comeu. Tu tem certeza? Tenho certeza absoluta. Mas só os brotos, né? Deve ser. Não, as folhas. Sim, mas as folhas mais novas, né? É, as folhas mais novas. Eu vou fazer um teste. Nossa. Eu vou fazer... Eu vou fazer uma muda desse bolo, se eu lembrar de pegar. Então, eu vou... Aqui a cebola, eu vou pôr tudo junto aqui, que eu vou pôr tudo ali, ó. Tá. Então, você tá picando porque você gosta de picar, né? É, porque senão também, ele... coisa na... na científica, ele fica assim... Ah, em rosca, eu entendi. Não, aí é verdade, é. É, é. Isso aí eu concordo com você. O quento também enrosca. É, isso aí tem que picar, a fibra não é... Isso, porque quando eu faço tempero com cebolinha e quento, eu... Eu corto, porque um dia eu coloquei inteiro e engancheu ali. Eu sei como é. Sabe? Vamos pegar a super centrífuga agora? Eu tive que trazer tudo. Eu tive que tirar tudo. Aqui. Alexandre, agora que eu vi que você tá com os potes diferentes aqui, né? Aonde? Você ganhou isso aqui? Não, eu comprei lá na cidade. Hum, chique. É que aquele estava muito feio, ó. Muito chique. Foi chique. Os outros estavam muito feios e eu queria a cozinha bem bonitinha. Você vê, ó, que eu comprei as marcas, você vê que eu deixei tudo. Você é muito caprichosa na cozinha. As meninas falam. Mãe, de novo a senhora compra... Não. Comprar o quê? Comprar. A senhora nunca para de comprar. Mas eu não vejo você comprar muita coisa, a não ser roupa. Não. Lenço, turbante. Eu gosto de comprar. Brinco, essas coisas, né? Brinco, eu não compro, porque eu ganho. Ganha. Eu tenho cara de páscoa. Eu ganho. Mas eu não vejo que você é muito consumista. Agora, coisa assim, para dentro de casa, eu gosto. É que eu... Olha, lindo. A igreja é para o Natal? Ah, e é dos meninos que eu vou dar. Os meninos da água? Da água, é. Você já vai dar agora? Eu já vou dar logo. Amanhã eu já entrego. E para mim você não tem problema? Não. Eu estou tão magrinho, Alexandre. Você não vai dar um para mim? Olha, Chico, você come panetone? Você come panetone? Olha, eu comprei um para o Valdomir. Você comprou para o Valdomir? Porque o Valdomir gosta. O Valdomir gosta. Ele gosta. Então um é do Valdomir e os dois dos dois. E os dois é dos meninos. Não, eu prefiro o quê, Alexandreina? Sério. Ô, Chico. Ô, meu Deus do céu. Você sabe que eu comprava... Eu não gosto de panetone. Nem o chocotone, nada? Nenhum. Nenhum eu gosto. Aquele gosto que enche a boca. É, eu não gosto. Ninguém me deve que eu não goste. Mas eu gosto. Aí depois que eu vim para quem mora aqui em Itacoari, e os meninos da água, eu dou para eles. Lavar e ela lavar. É, é, claro. Eu dou para eles. Eu dou doce, dou bolo, assim, sabe? Você está comprando eles? Hã? Você está comprando eles? Os meninos? É. Não, é porque a gente tem que agradar eles. Para eles morarem, trazer água. É, né? Eles vão assistir. Não. Como é o nome dele? Ah, não sei. Eu não sei. É os meninos da água. É os meninos da água. Eu conheço a carinha deles. Você sabe que eu não sei. Não, olha, se eu fosse rica, se eu tivesse dinheiro mesmo, eu dava mais. Entendeu? Não, eu não vou pôr agora. Vou deixar aqui. É por último, a cara? É. Vamos ver a lentilha? Vamos. Porque a gente está falando pelos culturinos. A gente não. Se eu não tivesse dinheiro, se eu fosse a mulher do prefeito, eu ia dar presente para um monte de gente. Assim, que merece, né? Olha, está quase bom. A gente não vai jogar essa água fora, porque se não tira a proteína da lentilha. Mas não está boa ainda, né? Daqui a pouco está bom. Daqui a pouco está bom. Mas é isso aí, bom. Olha aí, olha. Fica quieto. Olha aí, olha. Está vendo? Está se desfazendo já? Já, já. A lentilha é molinha. Então está bom. E como vai moer na centífuga, entendeu? Vai abrir tudo e depois vai fritar. Deixa eu ver a farinha, porque... O Chico... Olha para a cama. Oi! Farinha. Farinha de mandioca. A farinha de mandioca é para dar liga, não é? Não. Às vezes não precisa pôr. Ela não pôs para dar liga, é para passar. Em vez de passar farinha de rosca, essas coisas. Olha aí, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Vamos ver o que ela deixa de dizer. Olha aqui, olha. Olha o que ela aguarda. Aqui é tudo do Maldomiro. Só comida saudável. Isso aqui é do Maldomiro. Super saudável. Porque eu não como. Isso aí, não, eu não como do Lá. Super saudável. E o que é aquilo lá? Aqui? Lá em cima, passatempo. Passatempo. Quando o tempo está demorando muito para passar, ele passa. Vai lá e pega o passatempo. Você sabe que é um Maldomiro que come essas coisas? Aí eu não como bolacha. Não? Não. Não como bolacha de água e sal. Uma vez eu fui fazer, eu tomei para a vó a bolacha de água e sal assim. Eu fui fazer o exame e eu comi muita, muita, o dia todo comendo bolacha de água e sal. Não entupiu, né? Não, não entupiu. Depois de sair, eu tomei para a vó a bolacha de água e sal. Mas tinha que comer isso aí? Tinha que comer bolacha de água e sal e suco. Que horror esse exame, gente. É, tinha que fazer. Suco de saquinho? Não, suco de... Acho que era suco de laranja. É, suco de laranja. Que era para ficar transparente lá por dentro. Ficar transparente. E depois, não podia... É porque eu não podia ficar comer comida pesada. Eu entendi. Que tinha que fazer o exame. Ai, que horror. E não podia comer feijão, farinha, essas coisas. Mas podia não comer nada também. Não, mas eu não ia aguentar, né? Aí eu tive que depois tomar um líquido branco lá. Ah, eu sei. O contraste. É, é, é. A Alexandre ficou transparente. Nossa, eu fiquei tudo transparente. De fome. Eu não levantava da cama. Que horror. Cada coisa que a gente passa, viu? Cada coisa. Cada coisa que a gente passa. É por isso que eu não vou em hospital, em médico, nada disso. Não, agora... Eu não quero passar por nada disso. Agora eu também, é muito difícil eu ir. Credo. Eu fiquei doente agora, nem no postinho eu não fui. Sério? Não. Eu também não fui, não. Ah, não. Eu também não fui, não. Na verdade, eu nunca vou, né? Não, eu falei assim, se eu tiver de ir, eu vou daqui mesmo. Já vai daqui. Já vou daqui mesmo, cemitério. Somos dois, Alexandre, né? Mas lá eu não vou. É. Você sabe que essa semana, saiu uma senhorinha que estava com problema nos rins e ela foi lá para o hospital e pegou a doença lá e de lá mesmo foi embora. É. Não dá. Tem coisa que não dá. É muita mistura. É muita mistura, né? É. Aí, ó. Ainda bem que a nossa hoje é só lentilha com carne. Só. Só lentilha com carne. Não tem muita mistura. Não tem mais coisa. Vamos deixar ela secar um pouco. Mais ainda? É, mais ainda, porque aí é que ela vai amolecendo, entendeu? Aí, ó. Tá bom. Eu vou ficar quieto. Estou me controlando aqui. Então, se controla. Ok, bom, e agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou esperar um pouco. Esperar a vida passar? Pega o passatempo ali pra nós, então. Você quer comer? Encolhar a mão, Alexandrina. Que amor de Deus. Não, o que você falou? Que horror. Você falou tão sério. Então, senta aí. Vamos sentar aqui. Sempre aí. Ah, vamos esperar a vida correr um pouquinho. Descansar as perninhas. Você nunca põe as pernas pra cima, Alexandrina? Eu é muito desvia. É? Não. Se eu tivesse sentado aí, eu botava o pé em cima da mesa. Ah, Bimane! Que coisa feia. Mas é bom, relaxa. Juro pra você. Eu vou botar um banquinho aqui pra você. Mas não precisa, menina. Você vai ver como é gostoso. Olha. Aqui, ó. Deixa eu ver. Você precisa de uma almofada aqui, né? Não, não precisa de nada. Não é mais gostoso assim? É, é mesmo. Olha, você precisa aprender a relaxar um pouquinho. Que eu não. Se eu não estiver aqui, eu tô lá na roça. Eu já relaxo lá na roça. Você não consegue ficar parada, não? Eu não. Aqui dentro de casa, não. Então, por que você sentou aí agora? Eu sentei aqui pra descansar. Ah, dois minutos. É dois minutos. Mas daqui a pouco eu já levanto. Então, tá bom. Não, eu também não consigo descansar muito, não. Eu gosto de ver a roça, assim, quando tá molhada, assim. As plantas bonitas, né? As plantas bonitas, eu vou lá nas bananeiras. Fico admirando a roça, assim. Eu mesma admirando, né? Olha, você, doutor, isso é engraçado. Você deitada mesmo. Porque você nunca para, né? Eu digo assim, como assim, meu Deus? Que beleza. Olha, a caixa de banana. Você já viu? Agora mesmo tem... Ah, eu comi aquela banana, levai pra Minas Gerais, que vocês me deram. Lembra? Sério? Aham, lembro. Muito gostosa. Muito gostosa. Agora tem um ali, outro ali. Tem quatro caixas de banana aqui na roça. Na minha casa também, tem três. Sério? Que tá saindo, é. Então, aqui... Aí daqui já saiu tudo. Daqui uns dias já tem banana. É, não, então, mas vai dar mesmo, né? Daqui um... Ali tinha um que o Valdomiro... Ai, o Valdomiro é dois. Ele viu a bananinha feia, feia. Ele disse assim... Cortou? O pé de banana não vai pra frente. Eu vou cortar. Ele disse assim... Não, senhor. Não corta porque ela vai pra frente. Aí não ia, não ia. Eu disse assim... Vai. Aí ela não vai. Não corta. Vamos por alguma coisa. Aí um dia eu... Ai, acho que a minha bananeira tá com quebrante. Alguém tá pôndo um e-doço, né? Peguei um negocinho sem. Você fez uma... Uma bananeira. Uma limpeza nas bananeiras. E aí engordou tudo. E olha lá o caixa de banana como tá. Daí agora... O pão que é aqui? É aquele ali. Deixa eu ver. Ele fala ali. Na outra janela. Nessa janela? Ah, esse aqui de banana prata. Daí eu... Agora eu disse assim... Quando você viu... Aí eu disse assim... Aí eu brinquei com ele. Eu disse assim... Olha, se ela ir pra frente... Eu vou fazer você comer ela toda. Alexandrine, eu acho que você tem que passar um incenso aí no Valdomiro. Por quê? Porque ele tá muito agorento. Ele que é agorento. Jagorando a banana. Eu acho que ele adora cortar árvore. Não, ele é. Ele não gosta? Ele adora. Ele adora. Eu vejo o prazer que ele tem de cortar árvore. Ele adora de cortar árvore. Se deixar, ele corta tudo. Eu vejo isso. E você tá louco? Vai ficar a roça... Pelada. Pelada. Fica feia. Indecente. E mais o vento, quando o vento vem, tem que ter árvore pra proteger a casa. Muito bem, Alexandrina. Muito bem. E ele acatou? Aceitou? Ele aceitou. Se ela não aceitou, ele acatou. Ele já sabe o que acontece. Se ele vai cortar um, ele... Pode cortar? Não, não pode cortar. Ele pede autorização, né? Agora ele pergunta. Não, não é pra cortar. E se você cortar, se eu sair daqui e você cortar, quando chegar, eu posso te achar. Legal. Ai, meu Deus do céu. Isso aí, Dona. Acho que foi sábado que ele levou o carro pra arrumar. Ai, conta essa história, Alexandrina. Lembra? Conta essa história, que essa história é ótima. A gente saiu daqui pra ir numa loja lá no satélite, encontrar com a Lady, pra ir numa loja que eu queria ver um sofá lá pra comprar. Eu queria um sofá pra pôr ele. Você saiu você com ele? Eu fui pro satélite, mas ele. Tá, foi numa loja de sofá. De sofá. E cadê o sofá? A gente... Não comprei. Não. Não comprei, tá muito caro. Tá muito caro, Chico. E também, o que eu achei pra ir, ele é pequenininho, mas eu quero um sofá assim, pra deitar. Ah, você quer aquele que abre, escorrega embaixo e abre? E abre, é. Eu quero aquele ali. Que vira uma cama até, né? Isso, é. Mas o que eu achei lá na loja, tava muito caro, pelo amor de Deus. É loja chique, né? Sei. Daí a gente foi lá... Mas por que você foi na loja chique, Alexandrina? Porque eu não achei... A loja pobre? De loja, não tinha. Numa simples que eu fui, eu não achei. Ah, tá. Entendeu? Daí eu digo, ai, quer saber de uma coisa, deixa pra lá. Não vou comprar. Aí quando a gente chegou na loja, o carro vai encostando, vai encostando, e eu vi o negócio estalou assim, eu digo, ai eu fiquei quietinha. O Paulo do Ministro, assim, você não acredita, o carro quebrou. O carro quebrou, enfrente a loja. Eu digo assim, aqui, enfrente a loja, eu não te conheço. Mas por que? Por que? Era loja chique? É, ela... Indo lá pro Colinas. Ah, pro Lando dos Colinas. É, indo lá pro Colinas. Então já é mais chique mesmo. É chique, a loja era chique mesmo. E aí você falou pro Valdomirio que você não conhece ele. Eu disse assim, ó, Valdomirio, eu não te conheço. Porque, como que... Agora, eu não vou empurrar carro também. Eu não vou sair daqui e empurrar carro. Mas por que, ele abriu o capô e foi arrumar? Ele abriu e viu o defeito lá. Ah, por isso. Aí eu disse assim, ó, você fica arrumando aí que a gente vai subir lá na loja. Chegou lá umas madame, tudo... Olharam pra você. Olharam pra mim, me viram com cara de pobre. Acho que eram as minhas araras. Eu também consegui comprar um sofá. Da próxima vez eu vou lá com você, Alexandreira. Só que eu vou me vestir bem, né? Porque do jeito que eu ando, eles também não vão olhar pra mim, não. Eles vão pensar que eu vou pedir esmola lá. Não, eu já tenho cara assim, que o povo acha que eu vou pedir esmola. Mas você não sabe. Às vezes a aparência se engana, né? Pois é. Não pode pensar assim das pessoas. Mas você foi discriminada. Eu fui assim, toda... Não, eu fui até chique. Eu fui com vestido longo e tudo. Fui até chique. Mas só que a loja era mais chique do que eu. A loja era mais chique. Era mais chique do que eu. E o povo que tava lá dentro era mais chique do que eu. Nossa. Mas eu não importo. Quando a gente morre, a gente vai tudo pra um lugar só. Não tem rico e nem pobre. Enquanto isso, você fica chupando o dedo. Quem deixou o seu pai? Enquanto isso. Mas e aí? Que essa aí não é a parte engraçada ainda. Aí, o carro... Eu disse assim, vai dormir. Já que o carro quebrou, Então você fica aí arrumando o carro. Que a gente vai subir lá pra cima pra ver o sofá. Ele ficou sozinho arrumando. Ele ficou sozinho. Quando ele chegou, eu disse assim, agora... Ai, eu desci rezando. Digo, meu Deus... Tomara que arrumou. Tem que ter que guinchar esse carro pra levar. Porque eu vou pagar. E não vai ter dinheiro mesmo pra comprar o sofá. Porque vai ter o dinheiro de consertar o carro. Daí eu digo assim, meu Deus. Ajuda. Maria passa na frente... Desci rezando mesmo. Passa a frente e ajuda. Que o Valdomiro consiga arrumar o carro. Quando ele chegou, quando eu cheguei, ele disse assim, nega, que eu não acredito. Você sabe com quem é que eu arrumei o carro? Ele arrumou o carro? Ele arrumou. Um pedaço do elástico da máscara. O quê? Ele cortou um pedaço do elástico da máscara e amarrou. Eu digo assim, como assim você amarrou e esse carro vai sair daqui? Ele falou, vai. Eu disse, como assim? Ele disse assim, nega, era uma mola que tem no bracinho, assim, uma molinha. Ele explicou pra você. Ele explica. Ele explica. Amarrei porque, eu digo assim, mas no Valdomiro, você tem que andar com um arame e um alicate. Ele disse assim, não, se fosse com um arame e com um alicate, não ia dar certo. Porque a mola tem que ficar indo e vindo, indo e vindo. E com o elástico, não. O elástico, ele amarrou mesmo, deu um bocado de volta. E aí que o elástico fica coisando, a molinha vai indo e vindo. Você entendeu direitinho, Xandrina? Eu entendi direitinho. Ele foi, olha, ele disse que foi lá no rapaz pra arrumar. Hoje? Não, foi sábado. Ah, sábado. Daí, ele disse assim, você vê, o cara não entendia o que era o problema do carro. Eu tive que explicar pra ele como assim. Daí, ele disse assim, como assim que o senhor amarrou com um elástico? Sabe esse rapaz novo que tá começando a trabalhar agora? Como assim o senhor amarrou com um elástico? E é uma mola, ele disse assim, olha lá, eu vou mostrar pra vocês. Tá amarrado com um elástico, que ela é uma mola. Ela tem que ficar indo e vindo, indo e vindo. Sabe ali quando puxa aquele negócio do cãibro, sei lá como é que chama aquele negócio ali? Sei. Deve ser por ali, pertinho. Deve ser. Olhei, então quer dizer que seu carro foi salvo pelo elástico amarrado, pelas elásticas amarradas. Um elástico da máscara, tá vendo que sempre tem que ter uma máscara verde, cara? Mas eu não... Se quebrar o elástico, tinha mais elástico da máscara lá. Se quebrar... Daí, a gente veio, diga, ah, Valdunídeo, será que vai? Ele disse assim, vamos, né, que só é nós dois, a gente vai devagar. Se quebrar, a gente para lá e amarra, tem mais elástico aí. Tá amarrado. Não, tá amarrado. Se quebrar, e a gente veio embora, não tinha um oficina, já era mais tarde, não tinha uma oficina aberta. Ah, você queria parar na oficina. É, você podia parar na oficina e... Pra botar uma mola mais decente. Uma mola mais decente. Gente, então aprendam. Quando quebrar uma mola... Olha, vocês aprendem, sempre andem com elástico dentro do carro, da máscara, Que é pra quando quebrar o carro, amarrar, mas não existe pobre igual a Alicandrinha, assim. E não existe marido igual a Valdunídeo, que conserta com elástico da máscara. Com elástico da máscara. E ali já ia chamar o guincho e já ia levar, né? Se fosse outro, já chamava o guincho. Já chamava o guincho, né? Valdunídeo, eu quero dar meus parabéns pra você. O carro sujo! Tava muito... E você fingindo que ele era seu... Seu chofer. Você fica aí, porque eu vou subir lá na loja e vou ver o sofá. Vou dar uma de madame. Vou dar uma de madame. Tentar comprar o sofá. Mas... Ai, eu nem comprei o sofá. E vim, a gente veio... Bom, pelo menos você voltou pra casa, né? Graças a Deus. Imagina. E o carro veio que veio uma beleza. Tranquilinho. Tranquilinho. Esse carro aí é uma benção. É maravilhoso esse Fiatinho, hein? Esse daí é nosso, muito certo. Por isso que eu não vendo ele, não. Porque... Muito bem. Já pensou se fosse o seu? É mais chique, né? Não ia ser a máscara. O meu acho que é mais chique. É mais chique. Não ia ter elástico de máscara. E o Chico não tem essa manha de abrir o carro pra ver o que é. Ah, pois? Você acha que eu ia abrir o carro? Mas eu ia mandar quem conhece. Eu não. Uma vez. Uma vez. É... A gente veio da casa da Leide com um sofá. Os 10 quilômetros. Mais? Mais. É. É. Aí quando chegou ali na... Vindo pra cá, numa rotatória que tem assim, que tem uma casa de festa. Sim. Que tem uns tijolinhos verde e branco. Ah. Ali naquela casa. Aí, puff, estourou tudo ali. E o Valdomiro... Era tarde da noite. Noite? Eu digo, ah, meu pai do céu, e agora? Agora a gente vai ficar aqui, e os carros passando, e os carros passando, ninguém para, né? Ninguém é doido pra parar. Aí, eu... Valdomiro, e agora pra trocar? Ele disse, não, não se preocupa não, o macaco tá aqui. Ah, foi o pneu? Foi o pneu. Ah. E se não tivesse outro também? E tinha? Tinha outro. Ainda bem. Aí, eu digo assim, e agora? Ele disse, não, a gente troca aqui. Eu fui lá, peguei a luz do celular, enquanto ele se parafusava lá, e eu lá, me alumiando com aquele negócio, com a luz do celular. Aí, ele trocou o pneu, e eu... E agora, mas... Daí, eu digo assim, vai, vai apertando com uma chave, que eu vou apertando com outra. Ah, você ajudou ele? Eu ajudo. Eu ajudo, sim. Só não ajudei ele lá na loja, porque eu não queria dar uma de pobre. Olha, fala aí, me dá uma de pobre, olha. Vamos olhar a lentilha, olha, você não queimou, vai. Daí, olha... Você consegue descer daí? Claro, mas... Sem lábios. É. Você nunca pôs o pé pra cima, assim? Daí, olha só. E ficou o sofá na história. Vamos lá, que eu tô com fome. Aí, já tá bom. Já tá bom? Já tá bom, já. Eu acertei, então. Vê se quando eu acerto nos palpites. Vê se quando. Com todos os palpites que ele dá, gente. Algum tem que acertar. Algum tem que acertar. Pronto. Agora, tem que esfriar. Ah, não pode colocar isso quente lá, né? Não. Tem que esfriar um pouco. Coloca na água fria, né? Na água fria? É, coloca numa panela. Eu acho que eu vou pôr na bacia. É, na bacia. É, Chico. O negócio, o bagulho é louco. O bagulho é louco? Você é pobre, né? Mas você escolheu bem seu marido, Alexandrina. Oh, não tinha outro. Não tinha outro. Na época... Mentirosa. É o que tinha pra hoje. Mentirosa. Devia estar cheio de gente de olho em você. Nossa, não. Um dos piores... Eu tenho certeza. Devia estar mesmo. Mas você nem deu bola. Não, porque... Você deu bola pra um que tava bem empregado. Pra um que tava bem empregado. Educado. Acabou a Petra Bás, acabou o dinheiro. Ela ficou com o mico. Não, fiquei. Eu digo, não acredito. Arrumei uma confusão agora, porque acabou o dinheiro do homem. Ah, você vai botar aí? É. Ah, é isso que ela vai fazer? É. Ai, pensei que era diferente. Não, pra esfriar. Ai, você me deu uma fome. Nossa senhora, você tá com muita fome mesmo. Tô achando que você não tá comendo esses dias, não. Graças a Deus eu tô com fome. É sinal que tá bem de saúde, né? Não é? Quando a gente tem fome é bom. Vamos pôr aqui pra esfriar, pra correr um ventinho. Correr um ventinho. Olha aí, ó. Ok. Porque não pode, senão estoura esse negócio aqui. Então, daí você vai... Agora aqui, ó. Põe a carne moída aqui. Tudo junto, não? Tudo junto. Esse aí nem precisa. Precisa. Esse jeito tá. É. Ó, já tá mole. É. A não ser que pra misturar, né, bem. Não, tem que misturar bem. Não pode pôr assim, não. Tem que misturar bem. Mas olha, mas eu tô... Virou um creme. Uhum. Olha. Aqui, ó. O negócio já tá fundinho, ó, mesmo. Pimenta não vai na receita da pessoa, não ia pimenta. Vai uma pimentinha do reino, eu vou pôr ali. Uhum. Olha, olha. Eu acho que não é desigado. E sal você também vai ter que pôr mais depois, né? Pôr mais, é. Pai aí. Ó, menina, eu acho que não vai ter... Derreteu. Eu vou pôr aqui, eu vou fazer um teste. Não, mas tem que pôr por causa disso aqui, ó. Não, lá tem... É, isso tem, e a carne também. Olha aqui, ó. Tá um ventinho aqui. Eu acho que o processador é só pra misturar, viu, né? Ó, ó. Só pra misturar. Deixa eu pôr. Tem meio pouco espaço aqui, né, pra você trabalhar. É, não? Você quer que eu tire o fio? Não, não precisa tirar nada, eu tô falando pra você. Pra mim, tudo bem. Eu sei que o negócio não tá certo. Esse negócio aqui, ele é chato. Se não encaixar, ele não funciona, tá bom? É, é, é claro. Tem que encaixar. É que nem marido e mulher, tem que encaixar. Ai, que eu vou... Encaixar não funciona. Não funciona. É por partes? Eu vou pôr a carne moída e a cebola. A pessoa botou tudo no processador. É, porque a cebola tem água, né, ela... É. Aí depois você faz os bolinhos com a mão, né? Depois faz os bolinhos com a mão. Porque tem que passar na... Ok. E a cebola. Mistura a carne moída e a cebola. E a cebola. Opa, tá viva! Pegue lá, porque a cebola tá cara. Ah, não é isso, do que eu não. Não é mais lábio? Cebola tá muito cara. Tava 10 real o quilo. Sério? Tá caro, né? Nossa senhora. Acho que é chuvarada. A cebola não gosta de chuva, não. Caiu lá embaixo. Deixa pra lá. Vamos ver. Eu nunca usei isso aí, Alessandri, na minha vida. Sério? Você nunca usou isso aqui? Nunca. Não sei como que usa isso. Eu não sei. Eu uso quase direto assim pra fazer tempero, sabe? Você sabe? Eu tenho medo de choque, você sabe? Eu sei, por isso que eu tô falando. Deus me lê. Isso aqui quebrou, é? Quebrou um pedaço aqui. Nossa, vira um creme. É. Olha. Aqui é carne moída. Parece um kibe mesmo. É, Kiko. Olha aqui, ó. Mas, Alê, não vai caber tudo aí. Você tem que fazer por parte. Não, eu vou fazer por parte. Eu vou achar outra vasilha ali, peraí. Mistura tudo já numa só. Não, eu sei o que eu vou fazer, Kiko. Calma. Você tem a calma, Kiko. Dá o suco de malacujá aí, vai. É, eu vou dar pra você dormir. Pra eu calmar. Aí você já dorme logo. Eu já durmo com a câmera na mão, hein. Porque não falta muito pra dormir, não. Eu tô com sono e com fome. Querendo, você não tá dormindo de noite, não. Viu, Kiko? Tô, sim. Porque, ó. Ainda tem que ter o lado certo. Olha aqui, ó. Agora nós vamos tirar. Uma papinha de nenê. O negócio vira uma papinha. Vamos tirar aqui. Aí você vai botar ali. Vamos pôr tudo aqui no cantinho. Menino, vai render isso aqui. Vai dar é muito, hein. Agora, eu vou botar isso no forno, Alexandre. Não fica bom. Pra botar no forno, eu acho que não podia ter batido assim, não. É. Não, se pôr no forno... Ele tem que ficar um pouco mais seco, porque senão... Por isso que não pode ter água, carne, tá vendo? É. Quero ver esse bolinho aí. Vai ter que passar mandioca mesmo. Então, passa na farinha de mandioca. Vai passar, porque senão isso aqui não dá pra você jogar, não. É que eu posso passar só a lentilha aqui agora, viu? E depois eu passo a carne. É, essa carne. Isso. Vamos ver. É rápido isso, né? Melhor que liquidificador, parece. Chico, outro erro. Santo anjo do Senhor. Eu não falei nada, nem pensei, Alexandrina. Eu tô aqui quieto. Não, isso aqui é melhor do que o liquidificador. Pra umas coisas, entendeu? Pra umas coisas é... Pra umas coisas é melhor do que o liquidificador. Pra líquido, o liquidificador é melhor, né? É, porque isso aqui não funciona, né? É. Isso aí é pra coisa mais grosseira. Olha, menino, vai dar muito. Misericórdia. É muita coisa. Tá... Pera aí, Chico. Tá atrapalhado aqui. Tem que colocar o negócio, né? Você colocou? Coloquei. Agora eu coloquei. Agora eu coloquei. Não deixei o negócio sair, não. Porque senão também não senti fuga. Olha, você vai botar sal depois, né? Eu pus sal na carne. Ah, mas é muito pouco. Mas é muito pouco. Vamos lá? Mesmo nós estando economizando no sal, porque o sal tá caro, eu acho que é pouco. Não, o sal não tá caro. Não, mas antigamente a gente comprava sal de um real, mas não tá caro. Assim, o sal é o mais barato que existe na face da terra. Sabe assim? O sal tá aí pra nós pegar, né? É. O sal é o menos que... É o mais barato que tem. Agora eu vou ter que lavar isso aqui. Lavar? É, porque caiu aqui, né, Chico? Não vai... Ah, caiu no chão. Isso. Não vai cair no chão. Olha, e a próxima casinha a gente tem que fazer uma mesa maior pra você cozinhar. É, né? Não, mas não quero outra casinha. Mas e se chegar aí, descer de helicóptero e colocar aí no seu... Você não aceita? Outra casinha? Só se for uma casinha de madeira. De madeira. Já viu aquelas casinhas de madeira? Aquela cozinha maior que a sala e tudo, né? É. Não tem umas casas que é de madeira montada? É gostoso, né? É. Aqueles pisos que você anda e faz... Tom, tom, bom, bom. É. Mas chega de casa aqui. Eu gosto. É, aqui no coisa tem uma, na Uba Nova tem uma. É bonito, é? Que louca coisa. Escuta, os pintinhos estão tudo aí? A galinhazinha morreu, Tatinho. Como morreu? Doença? Ela doerceu, foi. E aí os pintinhos? Os pintinhos ficou... Os dois amarelinhos ficou. Mas tem outra galinha, não tem? Tem. Mas ele já tá um grande. Caralho. Os dois amarelinhos ficou um pouco triste. Ah, mas não é pra menos, né? Que diação. Ele ficou triste com a galinhazinha morrida. Ele fala assim, Negra, vem cá pra ele mostrar uma coisa. Eu tô triste. Eu começo a dar risada. Você começa a dar risada? Ele fala que tava triste por causa da galinha. Ele é afeiçoado nos animais, né? Ele é. Daí eu falo, eu falo, ele não pode ir a pegar as galinhas. Eu digo assim, ela tava muito velha. Quando tá velha, tem que morrer. Ela morre mesmo. Ah, ela velha mesmo? Ela era muito velha. Ah, ela velha. Ela é, muito velha. Não era só novinha. Ela era muito velha. Você quer que eu chore, é? Você quer que eu chore? É, eu brinquei com ele. Quando você morreu, eu nem vou chorar. Eu tô mais pela galinha. É, eu arrumava o Valdo Milho, a gente gosta muita bobeira. Muita doideira assim, sabe? Você fica vendo o TikTok junto com ele, não? Ele mostra pra você? Tem coisa que ele mostra que eu gosto, mas tem coisa que eu não gosto. O que que você não gosta? Ah, tem uma bobeira lá que eu não gosto, não. Ai, credo, eu fico assistindo isso. Às vezes ele manda pra mim também. Mas aí ele fica muito. Tem hora que a gente chama ele, eu falo, Valdo Milho, Valdo Milho, depois de duas horas que ele vai responder. O que que foi, nega? Aí eu começo a xingar. Agora já não preciso mais de você. Não tem mais aqui ainda? Tem, mas acho que eu não vou pôr mais tudo, não. Ah, já tá bom. É muita coisa. Olha. Menino, é muito bolinho pra tu fritar, né? Nossa senhora. E se botar aí sem misturar também? Daria, né? Não, mas... Não dá, né? Não tá bom. Faz conta que eu não falei nada. Faz conta que eu não tô escutando também. Corta, corta. Corta, corta. Palpite infeliz. Deixa eu ver o sal. Ah, tem que pôr. Aqui tem. Aí tu come. Ah, mas tá tudo cozinhado, né? Hum, rico. Tá gostoso? Tá gostoso, menino. Faça na sua casa. Eu vou pôr a pimenta do reino. Hum, gostou do mesmo. Sem sal, assim. Eu vou lavar aqui. Não, não quero experimentar, não. Você não quer experimentar, não? Alistandrina, se tem uma coisa nessa vida, é que eu acredito em você. Não, mas... Você vê que negócio simples e gostoso? É. Não, porque a cozinheira é você aqui. Pois é. Eu não tenho nem que falar nada. Eu não sei nem por que que eu abro a boca, porque eu te via e tava filmando só e você que falava. O Chico tá dando palpite, viu, gente? É. Pimenta do reino. Uma pimenta do reino. Por que você já não mistura ela direita? Você joga tudo num lugar só? Não, eu vou misturar agora. E eu vou pôr mais um pouquinho de sal, de temperos. Mas não por mim, viu, Alistandrina? Não, porque vai fritar, vai passar na farinha. Entendeu? Isso aí nem é nada. Isso aí não faz nem cócego. Não pode muito, não. Misture agora. Você vai ter que misturar bem, né? É. E caiu uns cinco minutos misturando. Nossa Senhora. É, Alistandrina. Senão vai ser um premiado comer um bolo de sal no bolinho aí. Sério? É. Olha que cheiro. Eu, se fosse botar sal aí, eu botava assim, daquele jeito, salpicava, sabe assim? É? É, porque senão corre o risco. Vocês estão vendo, viu, gente? Eles ficam dando palpite. Não, eu corto isso aí tudo depois. Você é esperto. E ninguém fica sabendo. Você é esperto. Olha, gol do Brasil. Ai, querido. Já está tendo jogo de novo? Você nem sabe. Começou a Copa do Mundo, Alistandrina. Você nem sabia? Eu não gosto. Você nem sabia? Eu sei. Onde eles vieram, onde o Valdomiro nem foi trabalhar. Por causa de jogo? Porque, é, por causa de jogo. Na Uba Nova, a patroa não deixa. Manda embora. Não deixa? Chegou a hora do... Porque tem que fechar, né? Por causa também, muito vandalismo, essas coisas, né? É por isso? Eu devo ser. Loja na cidade também não pode ficar aberta, por causa disso ainda. Você acha que é por causa de vandalismo? É. É nada, é porque o povo quer assistir, Alistandrina. Perder tempo no jogo. Você nem assiste? Eu não. Você nem sabe quanto que está o jogo? Não, eu não gosto. O Valdomiro fica assistindo? Também ele não gosta. Ah, o Valdomiro também não? Eu não gosto, não. Eu também não assisti, mas eu fui ver o resultado depois. Depois, eu gosto, assim, de ativar a cabeça dos meninos. Ativar. O Murilo e o Benjamin. Como que é ativar a cabeça? Hum, que delícia. Olha que negócio simples, gostoso. Olha, Alessandrina, na hora que você me falou isso, eu falei, vai dar certo. Dá pra comer assim, não precisa nem fritar. Vamos encerrar a receita? Não, querendo. Tem que fritar. Tem que fritar, vamos lá. Então tá bom. Vamos lá, vamos lá. Já que você quer trabalhar, eu tô querendo dormir logo. Toma um pouco assim, Titi. Olha a bagunça. Gente do céu, que isso. Você não arrumou essa bagunça aí? Não, eu arrumo, é porque eu desarrumo mesmo. Você deixa alguém mexer aí? Eu não, pra quê? Não, mas como que desarrumo? Você mesmo desarrumo? Eu mesmo desarrumo, eu sou muito bagunceira assim, na cozinha. Mas você não era assim, quando a gente começou a filmar, você era mais organizada, eu acho. Não, eu digo assim, pra... Eu vou jogando tudo assim, depois eu venho e arrumo tudo. Ah, um dia, você pega um dia por mês e você arruma. É. Não, eu porque eu fui muito castigada com essas coisas, sabe? Você tem trauma, né, de ter que arrumar. Eu não gosto de arrumar guarda-roupa. Alexandreira, peraí, peraí. Ô, é? Você tá de costa pra mim? É, Chico. Aqui, aqui. Pelo amor de Deus. Chico, eu não gosto de arrumar guarda-roupa. Mas ali é guarda panela. Ali é guarda-roupa. Você acha que vai fritar aqui ou é melhor fritar aqui, que é mais rápido? Porque você tá com fome, ali vai demorar mais. Vamos aqui, então? Então, vamos aqui. Vamos no rápido. É, porque você tá com fome, coitado. Senão você vai desmaiar aí, vai derrubar a câmera aí. Aí não termina o filme. E aí tá lascado. Tá lascado. Tá lascado, se não você cair aí. Olha aí, você vai passar na... Na farinha de mandioca. Você vai por fora só, tipo empanar assim. Ai. Acendeu? Acendeu. Vamos ver como é que a Lê vai fazer agora. Mas você vai por... No azeite? Não, não, não tá no azeite não. É que eu pensei que era no forno, então é bom no azeite. É bom colocar azeite, fica uma delícia. Vamos ver. Tem que tá bem quente. Menos, Alessane? Menos. O óleo tá caro. Não. O óleo tá caro, mas dá pra usar. Dá. Deixa eu achar uma... Deixa. Deixa eu achar. Ah, esse vai botar os prontos. Pera aí, não vai queimar minha bacia. Isso chama-se como, Alexandrina? Eu chamo de bandeira. Travessa. É, é. Travessa, bandeira, tudo assim. Tudo assim. Deixa eu tirar daqui pra ter mais espaço. Ufa. É eu que tenho que trabalhar agora. Pera aí. Pera aí. Pera aí, Alexandrina, eu não tenho três mãos. Faça alguma coisa aqui, que tá bom. Eu tô aqui, ó, segurando essa câmera, que pesa uns três quilos. Ainda tô inventando coisa pra falar aqui. Eu pôs essa torneira aqui pro lado. Isso, nossa. Tá enchei no saco. Tô falando que tá pequena essa cozinha ali. Não, é a pia que é pequena. Vai botar um papel. Isso. Papel, como que chama? Papel toalha. Papel toalha, é isso aí. Papel o que que você falou? Sugarmanos. Sugarmanos? Eu nunca vi esse, não. Eu acho que tá escrito na embalagem. Eles fazem pra exportar. Hã? Daí fica isso aí. Como é mentira? Como é? Sugarmanos. Sugarmanos. Vamos chugar os manos. Eu só sei papel toalha. E pronto. A farinha de mandioca, Chico. A farinha de mandioca. É, a farinha de mandioca. Eu nunca tinha... Eu empano peixe assim, sabe? Quando eu quero peixe da Bahia... Peixe da Bahia. É. Igual o peixe da Bahia. Alexandre, eu ia falar em peixe da Bahia. Muitas pessoas mandaram um beijo pra você. Por quê? Da onde? Ah, não sei. Vai ver que eles gostam de você. Não sei. Ah, obrigada. Deixa eu ver minhas mãozinhas pra mim. Obrigada, gente. Alexandre, como que você sabe se o óleo tá quente? Ah, ele começa a fazer umas bolinhas. Tá vendo que ele tá começando a fazer umas bolinhas? Ainda não. Oxe. Tá, tá vendo? Ah, lá. Tá, tô vendo. Minha mão tá limpa, viu, gente? Olha as bolinhas assim. Ai. Não pode ser pequeno. Faz os capitãozinhos. Isso. Olha. Vamos ver. As mãos tá limpas, as unhas tá cortadas. Depois eu vou contar uma história pra você de unha cortada. Depois que desligar? É. Não pode ser agora, não. Vamos ver. Se abrir... Tô achando enorme ele, hein? Tô achando também. Muito grande. Faz metade disso. Olha, por isso que é bom o Chico dar palpite, viu, gente? Obrigado, Alexandrina. Porque a Alexandrina, ela esquece das coisas. Ela se atrapalha. Ela é exagerada. Então, um palpitinho assim, de vez em quando, né? Não custa hora, não. É pra acostumar. Não é pra acostumar, não, viu, Chico? É bom. Mas a moça que fez, ela disse que se desse, quando fosse fritar, se desse errado, pode pôr um pouco de farinha de mandioca aqui dentro, viu? Ah, dentro da massa. Dentro da massa, é. Escuta, você tem certeza que isso se chama quibe ou é croquete? É outro nome. É, acho que é croquete. Ah, Chico. Mas eu vejo eles que nem um quibe. Então é quibe. Vamos ver o qual mais fácil de fritar. Ai, Alexandrina. O tamanho. Não, o tamanho. Eu acho que menorzinho. Menorzinho assim? Ah, com certeza. Esse menorzinho assim vai fritar melhor. Ah, Maria. Mas é muito pequeno pra comer. Pequeno pra comer. Aí você come menos. Não. Isso aqui tá tão gostoso. A massa pura já tá gostoso. Imagina o frito, né? Uhum. Eu nunca tinha feito nada assim com lentilha. Não. Não. É uma comida que você não compra, né? A lentilha? É. É muito difícil. É. Eu não fui muito chegada assim. Mas você já tinha comido. Eu gosto. Gosta? Eu gosto da lentilha, mas eu gosto dela assim com bacon. Ah, lógico. A labresa, bacon, lógico. É. Vamos pular? Vamos pular. Vamos pular pra fazer o teste, viu gente? Teste, teste. Errado. Vamos ver aqueles dali como é que vai ficar. Ah, você vai fazer o teste. É. Tô fazendo o teste. E é a primeira vez que a Alexandrina faz isso aqui. Como tem, Guilherme? Vamos ver. Aí, ó. Tá vendo que vai ter que pôr a farinha? Eles tão soltando. Eles tão abrindo, né? Eles tão abrindo. Mas aconteceu isso lá também na receita da mulher, viu? Abriu também? Abriu. Ela expulsou. Eu acho que se for pequenininha, ela não abre. Ela é menor que aquele. Menor que aquele? Menor que aquele? É. Então, vamos ver. Aperta bem ele e passa aí. Aí eu acho que aí ele não abre. Esse tamanhinho aí, eu lembro. O croquete da minha infância era pequenininho. Sério? Era assim. Tá vendo aí, Lívia? Era. Aqui você come um sozinho? Não, eu como um estranho desse aí. Vamos ver se ele não vai abrir. Se eles abrirem, a gente põe a farinha de outra. Nem ela foi. Aí se eles não abrirem, a gente abre uma croquetaria da Alexandreira. Ah, é ruim. Eu não gosto de fazer nada a frente, não. Não. Você sabe? O que você está fazendo? Não, eu faço assim uma receita pra eu ver. Mas o negócio assim de ficar... Direto. 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 Eu gosto de cozinhar a coisa no fogo. Cozinhada, né? Na panela. Tá. Vamos tirar esse daqui que ele abriu, tá vendo? Você vai tirar ou vai virar? Você vai virar, né? Você vai virar. Ixi. Vamos pôr a farinha. Deu muito certo não, né? Eu acho que a farinha... Será que a farinha é grossa? E os pequenininhos abriu também? Abriu também. Vamos pôr a farinha. Todo mundo abriu. Ih, todo mundo abriu. Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Vamos botar a farinha na massa. E voltar tudo de novo. Ok. Agora você vai passar no trigo por fora só? É. Só no trigo? Só no trigo. Vamos ver. E faz, e volta, e tente, e dá errado. E dá errado. Vamos ver. Oh, dá certo. Pelo amor de Deus. Vamos ver. Olha, não pode... Não, se não coisar, assim, a gente faz no forno. Ah, é? É, é. A pessoa falou que dá pra fazer no forno? Dá pra fazer no forno, ou então no... Como é? Air fryer. Air fryer. Você não tem air fryer? Eu tenho. Vamos pôr? Vamos, é. Eu nunca comi nada de air fryer. Você não comeu? Não. Quer dizer, se eu comi, eu não sei o que eu comi, né? É. Eu não peguei nem isso em casa. Ah, eu vou ter que subir lá. Mas eu pego lá depois. Você pega? Vamos ver se vai dar certo. Não, vamos ver aqui. Alexandre, a gente pode trocar? Deixar essa bacia aqui e esse aqui. Porque daí não aparece, né? Acho que fica mais inteligente, né? Viu? Por isso que é bom o Chico da palpite. Gente, eu tava um nervoso aqui. Faz 15 minutos que eu tô pensando nisso. Mas por que você não falou, Trey? Porque tá acontecendo muitas coisas mesmo. É errado. Tá dando muito... Tá tendo uns pepinos que tá passando na frente. Mas olha, depois do trigo, acho que agora... Agora sim. Que vai dar certo agora. Não vou gavar. Deixa eu fazer a bolinha. Gava, gava três vezes. Até agora não abriu. Não. Mas vamos pôr no airfryer pra ver como... No airfryer? Vamos. Pra ver como é que fica? Vamos. Vamos fazer o teste de todo jeito. Aqui é a sua bolinha. No airfryer você vai colocar sem farinha? É. Ou pode passar farinha, né? Mas como que é no airfryer? Você faz bolinho também? É, faz bolinho também. Você nunca fez nada no coisa? Mas não vai caber muito lá ou cabe bastante? Cabe. Cabe? Você não quer buscar lá enquanto eu vou enrolando aqui? Eu quero. Você busca? Quero. Ou quer que eu tenha uma festa pra cá? Não, eu pego lá. Eu pego lá. Não, eu sou o troncão. Vai lá, vai lá. Não, deixa eu tirar esses daqui pra você comprar. Deu certo isso aí? Deu. É, mas então não precisa nem do airfryer. Será que não precisa? Não. Porque vai dar mais trabalho fazer. Ah, deu certinho. Deu certo. Eba. Posso comer isso aqui? Pode. Pode comer isso. Não você vai dar a piteleinha aí. Não você vai cair, Chico. Nossa, tá gostoso, né? Eu não quero que você caia. Tá bem gostoso. Não tá gostoso? Tá. Deu algum erro, mas tá gostoso. O importante é que o negócio ficou gostoso. Deu algum erro. É errando que a gente aprende. Ah, é? Olha aí, ó. Tá vendo? E será que esses daqui ficaram mais durinhos? Ah, ele fica crocante. Ele fica crocante, é. Aí, ó. Agora, não dá pra empilhar um em cima do outro. Não, tem que ir por... E também falar com a boca cheia também. É porque tá premp. Vou precisar de minha bedoca dar pra premp. Aqui, ó. A tchandere tá gostoso. Tá gostoso. Tô falando pra você que é gostoso. Só que se a pessoa tiver mão pesada, ela arrebenta. Quando tá apertando? É. Não, aqui na hora que vai pegar, entendeu? Ah, tá. É gostoso comer isso aqui com... Eu gosto de comer essa coisa aqui, com ketchup. Ketchup. Tem ketchup aí? Tem. Eu não gosto é de mostarda. Ela vai aumentando os negócios, né? Ela vai aumentando. O negócio dela é grande. Não sei nem como se casou com o Valdomiro, que é um tampinho. Nossa. É. Oi. Deixa eu ficar quieto? Fica quieto, Alexandrina. Fica quieto. Eu não vou falar nada, porque... Ele é um tampinho, mas ele é um grande homem. É, pois é. É isso aí, né? Aí eu vou ficar quieta, porque eu ia responder. Você ia responder pra mim? Por que eu tô dando palpites até no casamento dos outros, né? Você já pensou? Você corta, viu? Senão o povo vai ligar pra mim e vai dizer assim, Alexandrina, você aguenta aquele homem? Aguenta. Como que você aguenta ele cozinhar com ele? O qual você tá falando? Eu ou o Valdomiro? Você é o papite. E como mais, senão você vai morrer? Eu tô comendo, aqui eu tô pegando. Olha, agora sim, ó. Depois de muito erro, tá dando certo. Olha, não espatifou mais. Olha, tá muito gostoso, né? Ele tá gostoso. Isso aqui é gostoso. A massa dele crua. É uma delícia. Olha que bonito a paisagem. A paisagem? Cozinhar com essa paisagem aqui. Caso bananeira, né? É. Olha quem passa na estrada. Ela não tem jeito. Olha quem tá passando na estrada. Muito bom também. Além da vida dela, que eu controlo dos outros, né? Olha, é verdade. Se for deixar, se for cozinhar isso aí, se for fritar isso aí, vai demorar uma hora. Então vamos pôr um pouco no açaí pra ver? É, porque daí eu aprendo como é que faz isso também. Ah, certo. Pra você lavar isso aí, não? Não, eu passo só um coisa. Sabe o que você podia passar? Um papel. É isso que eu vou fazer. Porque foi pão de queijo que ela assou aqui. Não pode deixar assim, mas... Você quer que eu controle aqui as frituras ou não? Eu vou fazendo aqui e controlando. Ah, mas não cabe muito aí não, Alessandrina. Não. Não cabe mesmo. Isso aí cabe no máximo uma frigideira, né? Eu acho que sim. Vamos tirar isso daqui, senão vai queimar. Você sabe quando eu cozinhava lá na casa das minhas patroas? Eu não gostava de fazer arroz, bolinho de arroz, porque às vezes dava errado. Não fritava bem, né? Abria, né? Não, ele começava a me pular e eu ficava nervosa com tanta coisa pra fazer. Ainda tinha. E aí às vezes eu me zangarro que eu agarro a massa toda fora. Jocaba? E aí? Ele agarra fora, fazia outra. Porque aquela tava pulando demais, tinha alguma coisa... Ah, que a massa não deu certo, entendi. Você já comeu isso aí, esse bolinho ou não? Esse daqui? É. Não. Frito? Frito não. Não? Não. Frito não. Alê, se fosse eu, cozinheiro, se o canal fosse meu, se tudo fosse meu, eu jogava um ovo aqui dentro. Não, mas não pode. Não joga ovo aqui. Não. Se tudo fosse seu, tudo é seu. Não, senhora. Tudo é do pai. Tudo é do pai. Toda a honra e toda a glória. Olha, Chico sabe rezar. Chico, você tá rezando? Eu rezo. Não. Todo dia. Você reza pra dormir? Eu rezo toda hora que me dá na cabeça. Não tem hora certa pra rezar, né? Ah, você sabe cantar alguma coisa assim da igreja? Não. Mas como que você... Não, eu sei. Porque eu escuto os outros cantando aí. Ah, tá. É um pedaço só. Não sei mais nada. Acabou. É isso aí que eu cantei, assim. Acho que eu ia me dar bem se eu cantasse. Se fosse cantar. Na igreja? Não. Qualquer lugar. Na igreja. Eu gosto de cantar, mas talvez se o YouTube acabar e não for mais filmar, acho que eu vou virar ator de teatro. Não, pai. Ou de circo. Mas eu acho que o YouTube não acaba, não. Ah, não sei. Tudo acaba, Alexandrina? É. Tudo com esse governo. Tudo agora, com esse governo. Pode acabar, pode recuperar de tudo. Tudo com esse governo. A Alexandrina bota a culpa no governo. Bota a tua culpa nele mesmo. Bom, ele podia bem acabar com essa massa aí pra fritar pra nós. Olha, vamos pôr aqui, pra ver como é que fica. Mas sem farinha, né? É, sem farinha. Sem farinha. Sem farinha. Esse aqui, vamos comer esse aqui que tá aberto? Ou tá muito quente? Não, pode comer. Tá quente? Esse tá mais frio. Vai queimar seus dedinhos aí. Não pode. Porque em casa, a Alexandrina fez a receita errada e ainda me queimei. Não. Não, mas agora acertou. Depois de muita... Alexandrina, eu nunca boto a culpa nos outros, sabia? Se eu botar a culpa nos outros, eu não consigo resolver. Se eu botar a responsabilidade minha, eu consigo resolver. Vamos ver. Olha. Agora só que tá na hora de trocar esse óleo. Ele fica muito queimado assim. Não, não dá certo. Começa a ficar com gosto ruim? Aham. Não dá. Você diz que faz mal, né? Óleo muito queimado. É. Óleo muito queimado faz muito mal. Bom, daqui a pouco você vai encher isso aqui, né? Daqui a pouco. Ó, você vê? A gente mexe com carne e já vem as moscas aqui. É, aqui é assim. É que nessa cozinha ainda vem mais moscas do que lá em cima, sabia? Ainda bem que não vem abelha, só uma. Já tá demais, né? Óleo, então ó, eu já enrolei aqui pra ir no airfryer. Como que faz agora? É só enfiar aqui? Enfia aqui. Vai. Eu vou deixar você fazer porque eu não sei ligar isso aí. Ele faz barulho? Faz um... Opa, não, opa. Não, faz um pouquinho, ó. Pera aí. Deve fazer do ventilador, né? Uhum. É vum. E aí tem tempo isso? Tem um tempo. Tem que ver aqui. Ah, Maria, não vai derrubar a parede. E aí, certo. Agora aqui. Vamos ver quantos minutos é que eu não sei. Pra fritar as coisas, olha. Tem que ver aí. Eu que tenho que ver? É, é porque eu sei que... Nuggets, é 200 graus. Então tá quanto aí? Deixa eu ver, 180. Não, aqui. Então é aqui. Não, aqui é tempo. Ah, tá. Aqui é tempo. Aqui tá quanto? 200. É, então vamos ver. Ok, air fryer. Veja se você não nos decepciona. É, vamos ver. Senão vai desmanchar. Sabe o que parece isso? Aqueles negócios que a madame botava no cabelo. Aquelas máquinas que ela entrava lá dentro pro penteado ficar armado, lembra? Eu sei, é... O cabeleireiro. Coisa de bob. É, elas entravam lá dentro do... E hoje em dia não entra mais? Sei lá, eu nunca mais voltei em cabeleireiro. Eu ia quando eu era criança. Pra guardar a hora pra minha mãe só. Ah, tá. Minha mãe colocava isso aí, né? Não, mas ela ia... Não, colocava o bob e entrava debaixo daquele negócio ali pra modelar o cabelo. Isso, é. Você já fez também? Eu não. Eu ia com a dona senhora, né? Ah, a dona senhora fazia isso. Eu já fazia aquilo ali. É, colocava bob. Daí o cabelo ficava armado. Ficava armado e depois eles colocavam a laque. Sim, nossa, sim. Ai, imagina. Não podia nem dormir, né, direito. É, mas como... Durava um dia só. O dela ficava aqueles cachos que às vezes tacava aquele negócio lá, ficava durinho. Eu lembro, minha mãe. E a mãe ainda não faz mais ali? Ah, não sei. Acho que não. Minha mãe não tem quase cabelo mais. Ah, então não faz mais. Mas naquele tempo as madame faziam. Eu lembro, né? Faz 50 anos, Alexandrina. 50 anos? Não, mais de 50. 55 anos que eu ia guardar a hora pra minha mãe. Nossa senhora. Por quê? Porque era muita gente? Ah, porque a minha mãe, acho que ela tinha que cuidar das coisas da casa. Então eu já chegava lá pra pegar lugar na fila, entendeu? Ah, tá. Eu guardava lugar na hora. É. Que chique isso. Minha mãe era chique. Eu era empregado dela. Ai, que eu não... Não fui o Alexandrino da minha mãe. Mas você era o último, não era? Eu sou o primeiro, Alexandrina. Ah, você é o primeiro? É, o que sofreu mais. Lógico, peguei todas as porradas. Não, pra mim assim. Ah, pra você. Não, na minha cabeça eu acho que você é o caçulo. Porque os outros... Não, o outro, que um eu não conheço. Mas o outro ele tem mais velho. Ele é mais velho. É porque eles são tudo sério. Eu esqueci de crescer, Alexandrina. Não é. É porque você é franzinozinha. É franzino. Como é que você chamou o Jean aquele dia? Como? Moquito, maquito, sei lá. Ai, eu nem lembro. Você falou uma palavra tão engraçada. Mochinho. Mochinho. Ele é todo mochinho. Sabe quem que vai ser assim? Eu vejo a mim assim. Todo mochinho. Mochinho. É, todo mochinho. Ok, bom, agora a gente espera. Eu vou descansar. Será que é isso tudo? Ai, porque tá... Eu acho que já tá bom de olhar. Mas eu não sei quanto tempo é isso. Também, não sei. É de 10 a 15 minutos, então. Então, já tem quanto? Não, tem 5. Mas por que que tá saindo fumar? Porque tem água, Alexandrina. Não vai morrer, não. Calma lá. Pode deixar, eu aviso você, tá? É. Eu tô ligado, tô ligado. Tá ligado? Tá ligado? Até a próxima. Até. Nosso comercial. Alexandrina. Passou... Já passou 10 minutos. Então, já tá na hora de abrir, não é? Ela já tá voltando, ó. Então, é melhor desligar, né? É, é melhor desligar, é. Eu vou tirar daqui, tá tão bom. Desliga e abre, vê como tá. Ufa, que alívio. Esses negócios fazem uns barulhos, né? É. Já pode comer direto, assim? Já. Olha, que delícia. Olha. Que bonitinho. Tá quente. Não, mas a minha mão tá lavada. Não, mas tá quente. Eu acho que cozinhou, Alexandrina. Você acha que ficou melhor ou qual? Não, não sei. Tem que pegar, né? Deixa eu ver. Você vai comer assim? Não, eu acho que esse daqui ficou... Não desfarelou igual o outro, né? Não desfarelou, não. Mas fica ressecado. Fica ressecada a casca. É. Mas não dentro. Vamos pôr aqui pra ver qual... Além, dá pra deixar mais tempo, eu acho. Dá? Dá. Dá pra deixar mais tempo? Dá. Tá gostoso, mas dá pra deixar mais tempo. Então põe mais o quê? Põe pra... Eu acho que tá bom. Cinco minutos. Liga de novo. É. Que eu te aviso. Não, porque ele ainda tá funcionando aqui. Não desligou. Pronto. Olha, ele vai desligar sozinho. Ele fica uma fritura sem gordura. Eu acho... Qual que você achou melhor? O frito, lógico. Esse daqui, né? É. Ah, tá. Porque esse daqui... Ele não é ruim, mas o frito é mais gostoso, né? Uhum. Acho que eu vou comer mais o frito. É. O frito é melhor. Olha, fala pra todo mundo escutar. Eu tô com a boca feia. Você é uma pessoa muito educada, né? Gente. Tem gordura, Chico, credo. Deixa. O frito é melhor. Esse daqui, ele fica com a capinha, mas fica ressecado. Entendeu? No ar frio, no ar frio, né? No ar frio, na fritura é melhor. Legal. Só que quem não quiser comer gordura, fritado... Não é frio. Aí põe no ar frio que dá certo. Viu, gente? Faça na sua casa. Faça na sua casa, vocês vão adorar. Sem bagunça. Tá, então tá aprovado, Alexandre? Tá aprovado. Faça na sua casa que vocês vão adorar. Você gostou, Chico? Eu gostei. Deu trabalho. A gente errou um pouquinho, mas é ruim que se aprende. Eu acho que garantiu quando botou farinha de trigo no final. Foi. Mas pro air fryer nem precisa ser na farinha de trigo. Não, não precisa. Se a gente tivesse feito direto no air fryer, tinha dado mais certo, né? Isso aí. De que a gente tentou fritar. Mas eu fiz as duas partes, que eu vi a mulher lá fazendo. Que era pra pôr ou no forno, ou no air fryer, ou fritar. Tá bom, Alexandre. Beleza? Muito obrigado por mais uma receita. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos que vão assistir. E um abraço. Vamos terminar, então? Vamos. Vamos terminar o vídeo. Pega a carta. Pega a carta. Vamos ler a carta. Aí você lê. Madame Alexandrina, agora lê cartas. Não, eu não leio, não. É você que vai ler. Eu? É, porque eu não sei ler. Então senta lá. Eu não sei ler e essas letras aqui, pio. Fica dançando, né? É, é. Para de olhar quem tá passando na rua, Alexandrina. Não, é que eu vi uma voz diferente. É, sim, né? Não é por causa da letra dela. É que eu não sei ler mesmo todas as letras. Assim, pra eu ler, eu tenho que ler sozinha. Essa mesa tá bem no lugar que tinha que ficar a cama. Peraí que eu já... Puxa ela pra lá. Ah, ela é vinho, isso? Ela é vinha. Você tem que era pesada? Não, menino. Então tá. Ela é vinha. Olha. Ela tá aparecendo aí, olha? Tá aparecendo. Ai. Tá. Mas não tá muito bom assim, porque tem que aparecer melhor. Isso. Pronto. Aqui, o pano de prato. Ok. Os brincos já tá na minha orelha. Senta um pouco mais pra cá, pra não aparecer a luz. Aí. Não, pra cá, do meu lado. Aí. Isso. Vou ficar bem no meio. Tá bom agora? Gente, então, nós terminamos de fazer a receita. Os dois com sono. Os dois tão com joia assim, ó. Não sei porquê. Acho que a gente tá de quebrante, né? Nossa, eu não tinha pensado nisso. É, acho que a gente tá com quebrante. Seu pé e a Ruta tava murcho ali na frente. Tá murcho? Tava. Nossa, então é. Agora que eu não tô ok. Quebrante do som. Então, gente, não deu muito certo, mas também não deu muito errado. Porque a gente comeu. É. A gente comeu e ficou bom. Ficou gostoso. Tanto com frito, quanto com air fryer. Lógico, quem gosta de gordura, o frito ficou mais gostoso, né? É. Mas assim, precisa botar um pouco de farinha de trigo, se for fritar. É, passar na farinha de trigo, né? Porque senão eles patifam. Isso. Ok. Bom, então vamos agradecer a dona Ana Moraes, que eu acho que ela é mãe de um amigo do Jean, que deu esse... Ah, é do amigo do Jean. É, é mãe do amigo do Jean, acho que trabalha com ele. Deu esse pão de prato, deu os brincos e escreveu uma carta. Que Deus abençoe a dona Ana de Moraes e a toda a sua família. Oi, eu sou o Ana Moraes. Te acompanho sempre. Adoro sua risada. Fico muito emocionada quando você fala suas histórias. São maravilhosas. Adoro quando você fala, tá filmando, Chico? Fala. Você tá filmando, Chico? Eu tô, tá filmando aí, ó. Tá filmando. Pra você, Ana Moraes. Não tá filmando especial. Vocês são muito divertidos. Continuem sempre. Sempre assim. Um forte abraço a todos vocês. Que o senhor os abençoe sempre. Você e sua família. Um forte abraço para o Valdomiro. Dou muita risada com ele. Recebe esta pequena lembrança que eu mesma fiz. Ah, ela que fez. Ah, ela deve ter... Ela deve saber pintar, ó. Eu acho que ela faz essa borda aqui. E o crochê também. Ah, isso aqui. Ah, ela pintou também. Ela pintou. Aqui é pintado na mão. Que legal. Eu mesma que fiz. Que seu dia seja iluminado. Um abraço para sua neta e sua bisneta. Beijos a todos. Muito obrigado, Ana Moraes. Tem mais. Nunca desista de seus sonhos. Você já desistiu algum dia? Não. Acho que você não, né? Eu não. Dos sonhos que eu sonho? É. Alguns eu já. Por exemplo. Tem algum que você falou. Ah, esse aí não vai dar mais. De costurar isso aí. Mentira. A máquina tá ali. Aí tem uma máquina. Ela acabou de falar pra mim. Mentirosa. Ela falou que vai... Ela pegou de volta das filhas dela. Da minha filha, porque eu vou começar a consertar roupa. Vai começar... Ah, você vai consertar. Consertar. Não é bem costurar. Ah, então tá. Então eu falei errado, né? É. Desculpa aí, gente. Eu desisti também de fazer crochê. O crochê também eu sei fazer. Mas eu... Mas eu desisti também porque eu perdi meu óculos. Ah, posso dar o meu pra você? Não, esse daí não serve. Olha, mas você nunca recusou nada de mim. Mas o óculos, sim. Me fala o seu grau que eu vou lá e compro um pra você. Não, eu vou fazer exame de vista primeiro. Ah, é? É. O seu não é desses de farmácia? Não dá pra comprar? Não, não dá pra comprar. Não. De farmácia eu já tenho um ali. Não serve. Ok. Seus vídeos são nossa alegria. Muito obrigado. Ela tá falando pra você, mas eu já me meto. Obrigado. Porque eu faço junto, né? É. Desculpe as letras. Não tem problema. A sua letra é ótima, viu, Ana? Muito legal. Foi tudo rápido que escrevi pro Jean Levar até você. Obrigado, Ana... Como é? Ana Moraes. Obrigado, dona Ana de Moraes. Que Deus te abençoe todo dia da sua vida. A você e a sua família. E um abraço da Alexandrina e do Chica Velha. E um... Pra todos vocês. A gente não vai se ver no Natal. Então, feliz Natal. Um ano novo. Cheio de muitas bênçãos. Pra você e toda a sua família. E obrigado pelos brincos. Adorei. O pano de prato. E a carta também. Adorei, viu? Obrigado mesmo. Um abraço. Gente, muito obrigado por vocês nos acompanharem. Nós estamos chegando no fim do ano. A Alexandrina lembrou bem, né? Natal e ano novo. Eu acho que a gente ainda vai fazer algum vídeo. Tem um mês ainda, né? É verdade, é. Você pode vir que a gente faz. Posso vir? Pode. Você deixa? Não vem com cara de sono. Não, eu deixo. Eu acho que eu estou sentindo o seu sono. Não, não é possível. Não, você sabe que todo dia de tarde, mesmo que eu trabalhe assim aqui na roça. Você tira uma soneca. Aí eu venho e tiro uma soneca. Mas é gostoso, é. É. Será que não está na hora a gente viu passar? Não, não. Não está na hora ainda, não. Gente, eu vou desligar essa câmera. Não está na hora ainda, não. Gente, mas obrigado por vocês que nos acompanharam esse ano inteiro. Que deram energia pra gente. Mandando comentário. Falando mal. Falando bem. A gente agradece de todo jeito. A gente agradece de todo jeito. Se falar mal, a gente agradece. Se falar bem, a gente agradece mais ainda. É isso aí. Gente, um ótimo ano novo. Um ótimo Natal e um ótimo ano novo pra vocês também. Que seja cheio de saúde, felicidade e muitas bênçãos pra todo mundo que está nos ouvindo. Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau. Mas a gente vai fazer um vídeo antes do Natal, né? Acho que vai. O Natal vai ser o quê? Vai ser... Tchau, gente. 25 de dezembro. É. Muaah. Música Música